Boa tarde, Sr. Manuel. Eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir, tentar falar devagar. Vou pedir para o senhor responder as perguntas, o melhor que o senhor puder. E, ao final, se o senhor desejar, o senhor pode oferecer a informação que o senhor quiser. O senhor pode falar com o que o senhor desejar. Posso pedir mais um microfone, já para ficar aqui? Vou deixar o microfone com o senhor, porque algumas perguntas são bem curtas. Está bem? Bom, novamente, obrigado por ter vindo. Sr. Manuel Aurelio Lopes, a minha primeira pergunta é quando o senhor ingressou na carreira policial? 19 de nove de 1969. E o senhor trabalhou no DOPS, é isso? Sim, senhor. E qual era a sua função no DOPS? Escrivão de polícia. Em qual delegacia do DOPS o senhor ficaria lotada? Inicialmente, a delegacia especializada de ordem social. O senhor tinha um superior direto? Qual era o chefe dos escrivões? João de São Paulo Pereira. Isso quando o senhor entrou no serviço, em 1969? Exato, quando eu assumi lá. Ok. E, em 1973, o senhor lembra quem era o seu superior imediato? Ah, em 1973. Desculpa, eu estou me afobando. Eu queria pedir para o senhor descrever um pouco as suas funções no DOPS. Pois não. Inicialmente, me encaminharam para a delegacia especializada de ordem política e social. E localizada no segundo andar, à época. A qual tinha como titular o doutor Ivaílio Freitas Garcia. E, posteriormente, outras autoridades. E, ali, como é que se diz? Deputamos, depois, na função de escrivão de polícia. Coitivas, interrogatórios e tal. Entre os outros, os superiores posteriores que o senhor teve, incluía o delegado Sérgio Paranhos Flori? E, sobre as ordens diretamente dele, não. Mas, era anexo, porque ele também pertencia à mesma delegacia. Só que, como escrivão, a gente tinha o delegado como titular. Então, por exemplo, entre aspas, trabalhei com o doutor Edson Maiotti, Ivaílio Freitas Garcia e outros delegados diversos. Porque, de vez em quando, mudavam as autoridades na unidade de ordem social. O senhor pode citar os nomes dos delegados com quem o senhor trabalhou? Bem, o tempo vai longe. Pode ser que haja alguma troca. Mas, já citei o doutor Edson Maiotti. Um instantinho só. Só ajudar o senhor. Romeu Tuma. Romeu Tuma. O doutor Tuma veio assumir a direção do departamento mais tarde. Na gestão que eu cheguei, era o doutor Lúcio Vieira. E, posteriormente, o doutor Vandirico de Aguda Moraes, quando eu assumi. Ele era o delegado titular do DOF na ocasião, em 69. Depois, passou. Passaram vários. E, mais adiante... O senhor atendeu o delegado Alcides Singilo. Sim, senhor. Também, só que eu não trabalhei sobre a sua ordem dele. Exclusivo, assim. Servia. Porque eu fui um escrivão escalado para, assim, encarregado em determinado setor. Então, tinha relacionamento com o doutor Fiori também. Não era direto sob a batuta. Conforme a pergunta, eu não entendi, assim. Quer dizer, então, o doutor Fiori trabalhava todos, o grupo trabalhava ali. Tinha outras autoridades também. E a gente, o escrivão X aí, os escrivões serviam a todos praticamente. Não sei se... O senhor serviu, então, ao delegado Sérgio Fiori também? Também. Poucas coisas. Porque, naquela época, a atividade da equipe dele, vamos dizer assim, era mais direta. Direta, ele tinha a equipe funcionando de outurnamente. Interrogatório. Não era mais com os investigadores. O escrivão, praticamente, ele usava pouco. Porque as peças, perdoe a gente, vinham ao quartório. E aí, já estava escalado lá. Não tinha, assim, um escrivão exclusivo para. Então, a gente, o professoria, tudo bem e tal. Mas, a gente precisava sinal memorando, não tinha ninguém. Recorria a ele. Sempre, o estilo dele, tudo bem. E o que era a atuação, qual era a atuação do delegado Sérgio Fiori, que o senhor conhece? Bem, ele é uma autoridade bastante vibrante. Chocante, se diz. Se o senhor permite, agir bastante antenado, se diria hoje. Praticamente, ele estava, assim, ali, a maneira de ver. Desculpe aqui a pretensão dos diversos autoridades que serviam. Uns, porque cada um é cada um mesmo. Então, ele se manifestava prontamente. Bastava qualquer coisa. Desculpe a expressão de gíria aqui. Trisco, ele já lê. Nesse modo, perdoe a gíria. Então, é o que eu posso dizer sobre ele. Nem todos tinham ou demonstravam essa faculdade. Muita gente tem, mas fica quietinho, escondido. Então, o doutor Fiori já demonstrava. Bastava o senhor apreciar. E, assim, a equipe dele também. O encarregado da equipe, o assistente, os outros. O pessoal era todo, vamos dizer assim, vacinado naquela direção. Quer dizer, qualquer coisa, o pessoal estava antenado. Em qualquer direção. Então, causava admiração enorme. Todo mundo, porque se destacava. Nem todos tinham esse privilégio. Muitos ficavam mais, como é que se diz? Estavam antenados também. Mas, mais reservados. A gente não captava. Escrivão, com essa parte, eu conseguia um trânsito com todos eles. Mas, um trânsito com os mais, com outros menos. E, aquele que a gente está dizendo que vai servir o doutor. Então, estamos antenados. Já sei o costume do senhor, procuro facilitar. E, tudo bem. Nem todos, a gente, a gente serve esporadicamente. Chegou uma testemunha extra. O cartório dá o ocupado. Então, a gente entra em funcionamento, servindo aquela equipe. O delegado Fábio Lessa também, o senhor, teve contato? Sim, senhor. Uma pessoa muito bacana. E o Roberto Guimarães? Pouco tempo. Foi quando chegou muita gente do órgão do Exército. E o doutor Roberto Guimarães atuou bastante nessa época. Pode esclarecer, veio do órgão do Exército? Como assim? O que foi para lá do Exército? Só para entender. Ele perguntou o quê? Sobre o órgão do Exército. É, o doicote. Sim, mas foram para lá, para dentro do doce? Sim. Quando o doutor Roberto Guimarães chegou de uma cidade X do interior, eu o conheci aí. Então, vamos dizer assim, a sala dele ficou muito agitada. E daí, por quê? Porque vieram vários presos, vários detidos, àquela época. E o doutor Roberto Guimarães rodou dia e noite, duas, três noites. Os escrivões também descansavam para ouvir aquele pessoal todo, porque tinha prazo para o pessoal seguir viagens para outros estados. Então, o doutor Roberto foi, que eu me lembro bem, que eu também fui convidado gentilmente e participei. Então, nós ficamos sem voltar para casa, dois, três dias, porque muita gente vai ser ouvida. E o doutor Roberto aí teve uma participação muito ativa. Depois, não sei explicar porque ele seguiu para outro endereço. Certo. Rubens Tocunduva também. Deixa eu ter ver. Rubens Tocunduva. Sim. Obrigado. O doutor Tocunduva era mais, vamos dizer assim, mais eclético, quer dizer, àquela época. Não participava, assim, muito. Quer dizer, cumprimentava o escrivão com a cabeça, falava pouco que eu pude ver. A gente notava que ele, não sei se posso dizer, era quase um meio estranho no ninho, vamos dizer assim. Desculpa, o senhor falou um pouco de participou, tinha que ouvir todas essas pessoas. Significa que o senhor participou, participava de interrogatórios dos detílios? Não, senhor. Normalmente, não. Para o escrivão já vinha o relatório do investigador e o investigador ficava junto acompanhando o que o cidadão declarava. Então, o escrivão transcrevia na sua maior parte. Transcrevia o que já a equipe de investigação tinha levantado e, naturalmente, passava para o papel. O senhor conhecia a carceragem do DOPS? Carceragem? Isso. Sim. Artificava? Eu entrei na polícia com 30 anos, então já tinha uma formação do lado. Por isso, eu procurei, durante a minha passagem por ali, me relacionar civilizado e educadamente com todos os companheiros. O carcereiro, o pessoal da porta, o pessoal da faxina, as autoridades, todos eles, dentro do possível, a minha maneira, sem muita bajulação, tenho dificuldade para bajular. Mas, dentro do possível, com devido respeito, com licença, tudo bem. Então, tenho uma noção, assim, um apaiado de muita gente. Desculpa a expressão, sou educado do interior. Aprendi muito, porque o ser humano, aparenta a qualquer coisa. Quantos anos o senhor trabalhou no DOPS? De quando a quando? Fala pertinho do microfone que está gravando, senão a gente perdeu. Cheguei lá em 1909, de 1969, foi quando eu tomei posse com o esquivão de polícia. Quando o DOPS se encerrou, em 1983, eu fui para a Corregedoria da Polícia Civil. Não foi para o DCS? Não foi para o DCS? Bom, ficou até o fim do DOPS? Sim, senhor. De 1969 até terminar? Sim, senhor. É uma... De 72 a 78, o diretor do DOPS me designou para servir ao DOI-CODE do 2º EX. 72? Então, eu passei esse espaço de tempo, prestando serviços de escrivão de polícia, na assessoria jurídica e policial do DOI-CODE do 2º EX. Ah, então o senhor não ficava lá no prédio DOPS, ficava aqui na tutoia? Sim, senhor. Dos fundos, no próprio do 36DP, do 36DP. Então, vamos fazer o seguinte, o caso de hoje é o caso... Vamos, vamos nos até o caso de hoje. Como que o senhor fez o cartório da vítima Arnaldo e os outros dois? O senhor também fez? Do Francisco, seco, cama. Quantos relatórios de apreensão o senhor fez naquele dia? O senhor lembra? Do Arnaldo... Quantos relatórios de apreensão foi feito aonde? Do DOI-CODE. Do DOI-CODE. Bem, ocorre o seguinte... Aqui no DOPS, por exemplo, a apreensão, muitas vezes, o fruto do material apreendido era o escrivão que relacionava. No DOI-CODE, apesar de trabalhar na assessoria jurídica e policial, o próprio órgão cuidava desse assunto. E, vamos dizer assim, era um pouco diferente daqui do DOPS. Posteriormente, quando... Posteriormente, quando o material era encaminhado para o órgão aqui, então, mas já vinha o alto de apreensão, por exemplo, tem um fato, não tem nada a ver, mas aconteceu. O cidadão mandou numa relação um pente para a cabela. Eu me ritei com aquilo, quando veio o sargento fazendo a entrega, ele falou, por favor, companheiro, isso aqui, joga no lixo, isso é coisa de uso pessoal. E não tem crime aqui, não tem mancha aqui de sangue que possa haver interesse. E notei que o capitão que estava coordenando a coisa, foi num momento impróprio, ouviu qualquer coisa. Não me falaram nada, ficou quieto. A pessoa que fazia o transporte, normalmente, um elemento da polícia militar que prestava serviço lá no DOI, já trazia tudo para os primeiros tempos, antes de eu ir para lá. Depois, quando eu fui para lá, eles continuaram do mesmo molde, porque os investigadores, eu sou esse que vão, os investigadores, meus colegas que trabalhavam lá, e os delegados também da Polícia Civil, normalmente não participavam. Tinha uma sessão lá chamada Sessão de Análise, que era comandada por um... abaixo de um major. O que eles trocavam os nomes, os militares recebiam o nome de civil, o civil recebeu o nome de militar. Os delegados, eu conheci todos, foi. Tudo bem. Então, eles modificaram um pouco o sistema. Essa sessão de Análise é que separava um copo de cristal, tal, coisa de arma, e fazia um relacionamento. E, posteriormente, quando o detido era encaminhado para o órgão aqui, porque, por coincidência, quando eu estava aqui, eu fiquei assim como recepcionista, praticamente. Aí, chegou a gente, tudo dói. Então, o circo para, a função, desculpe a gente, mas para tudo, vamos atender o pessoal do dói. Então, o pessoal já sabia os caminhos, encaminhava aquilo, material aprendido. Quer conferir aí? E o escrivão aqui, meio chato, porque já era policial velho. Então, vamos conferir tudo direitinho, porque tinha coisas muito importantes. E algumas coisas, nem tanto. Assim que funcionava, eu sei se atendia a resposta do senhor. E só fazer uma introdução. Nós estamos muito agradecidos que o senhor tenha vindo aqui depor, de livre e espontânea montada. Isso é um ato de grandeza do senhor. Eu vou tentar falar mais alto. Se o senhor puder acompanhar o movimento dos meus lábios, ajuda. Então, mas o senhor era uma pessoa muito preparada. Muito obrigado. Porque uma pessoa do DOPS, para ser, para ir para o DOICOD, o senhor não era uma pessoa qualquer. O senhor era uma pessoa preparada. Foi uma espécie de uma promoção, de um prêmio que o regime deu para o senhor sair do DOPS para ir para o DOICOD. Porque não era qualquer um que saía do DOPS e ia para o DOICOD. Pois não. Outra coisa, mais por outro lado, a Comissão da Verdade também é constituída de pessoas experientes. Em outras palavras, todos nós vivemos esse período e sabemos bem da coisa. Hoje nós estamos tratando de três casos que o senhor, felizmente, veio falar. São três, são três pessoas que morreram. Houve um depoimento pela manhã de uma testemunha que viu dois lá no pátio. Lá no pátio, eles teriam sido trazidos da rua, gravemente feridos e vieram a falecer. O senhor podia, vamos ler o nome de cada um, pausadamente, e ver se o senhor pode lembrar desse dia, da chegada deles e que tipo de cartório foi feito. Eu sei que tinha o pessoal da análise, nós sabemos que as pessoas tinham nomes trocados. Se o senhor puder falar até os nomes trocados, seria da máxima importância. Mas que o senhor lembrasse, a primeira coisa que a gente queria saber é como que o senhor foi promovido? Como é que o senhor foi, o seu trabalho foi reconhecido? O senhor saiu do DOPS por DOICODE. Como foi essa passagem? O senhor lembra? O senhor podia explicar para a gente? Pois não. Por sinal, apesar de, assim, um pouco triste, porque estava instalado ali, estava me sentindo integrado, e, por exemplo, tem um trechozinho, até pitoresco, quando estava na Ordem Social, o delegado, não sei se ainda vive hoje, Renato Dandré, cujo irmão foi diretor do IML, segundo ele mesmo, então, nos conhecemos ali, conheci o doutor Dandréio na Ordem Social. Mas, o senhor sabe, o senhor é um jovem já vivido, entre os delegados também existe uma certa, não posso afirmar que era A ou B, mas dava para a gente perceber. Então, o doutor Dandréio é uma pessoa, muito bom senso, e me pareceu que ele, vamos dizer assim, os colegas ficavam um pouco incomodados, que me perdoem se alguém da família está aí, com o doutor Dandréio. Então, não sei por que cargas dava, daqui a pouco a gente ficou sabendo, o doutor Dandréio foi para o DOEio. Tudo bem. Aí, eu tive uma pequena altercação, o delegado Alcides e Gil, da Ordem Social também, não gostei da atitude, naquele tempo era mais jovem, e, como é que se diz, criei uma altercaçãozinha. E, de castigo, perdoe a Gil, fui recolhido a diretoria do Lopes, chamava-se assim, o escrivão cansou aqui, perdoe, mandou para a diretoria, tudo bem. Então, eu estava no plantão da diretoria, prestando meu serviço lá na escala, tudo. Certo dia, o doutor Renato Dandréio, sofreu uma acidente, disparou, a pistola dele disparou, e atingiu a veia femoral, e ele mancava e usava uma bengala, era o senhor robusto, fisicamente, então ele mancava um pouco. E, certo dia, estou a altercação exercendo meu trabalho, no horário do plantão, o doutor Andréio chega à porta e aponta um envelope tradicional de ofício. Nossa, eu vou levando o seu ofício. Muito mais perto, desculpe. Foi um autor de rádio, perdoe. Então, o doutor Andréio apontou lá, na porta, no corredor do Dópez, ali que o senhor conheceu, e me disse, López, eu vou levar o seu ofício, irmãos, porque se isso me dá o chapéu. Você vai trabalhar comigo lá no Dóia. Assim que eu fiquei, tendo a notícia de surpresa. Quer dizer, a bem da verdade, meia hora antes, o chefe encarregado o depredamento pessoal do Dópez, doutor Qualquer Coisa Valim, à época, passou com a pastinha dele e foi despachar na sala do diretor. O plantão ficava no quarto andar, no mesmo andar do diretor. E ele me disse, ô López, silêncio, você vai para o Dóia. A diretora acabou de assinar a portaria para você aqui, a sua portaria aqui. Mas, não pude nem perguntar para ele se não dava para segurar ou qualquer coisa. Ele já esperto como era, seguiu o caminho, voltei para o Terex, naquele tempo era o Terex, a máquina diferente. Aí, dois dias depois, aconteceu isso, o doutor André apontou na porta e me disse, López, está aqui o seu ofício, eu vou levar em mãos e se não se me dá o chapéu. Eu falei, pô, doutor, aí, procurei me aproximar dele, estou na sala, é o Salão Grande, ou ela, e saiu, doutor, eu vou criar problema para o senhor lá, o senhor já me conhece, naquele tempo, praticava defesa pessoal, e estava mais jovem, mais embalado. o senhor já me conhece, eu vou criar problema para o senhor lá, porque a mãe do soldado é a bandeira, e a minha mãe é uma velhinha. Provavelmente, vai acontecer isso lá, e eu vou ratear, vou criar problema para o senhor, o senhor que está me levando para lá, não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Aproveitando, já falando do Dói Códio, o senhor, então conhece, quem era o comandante do Dói Códio? Quando cheguei, o Carlos Alberto, brilhante e ilustre, era o nome, que eu sei, quem é de dele, trocava de nome, como eu também, trocava de nome. E o senhor conheceu o capitão Dalmo, Lúcio Muniz Cirilo? muito. Na sequência da questão, a pessoa mais tratável, mais maliável para a gente tratar, porque o doutor Silva, o número um, tinha as suas, como é que se diz, nos atendeu sempre muito bem, pelo menos eu que me escrevam, era civil, mas que eu não conhecia o mundo militar, então, nunca bati com o tines, tudo bem, mas respeitava, colocava como eu disse, segui lá também, mas com mais apurado, mais cuidado, estou aqui para trabalhar, sou brasileiro, quero fazer meu trabalho, não quero problema, então, o tempo possível, a gente cuidou do que foi possível. Eu queria, então, que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho no Dói. Uma retrospectiva lá. Não, o senhor, a sua função, primeiro que eu quero... Sim, sempre como escrivão. Era uma salinha que criaram, que é o pavimento lá, do 36º do Depém, os fundos do 36º funcionavam ali. A assessoria jurídica estava ao nível do pátio do estacionamento e trabalhava eu, o doutor da Andréa, e os delegados que faziam o trabalho de, vamos dizer assim, pesquisa, que tinha vários delegados lá também, externo, eles se serviam da assessoria jurídica, porque estava ali com o doutor da Andréa, não havia uma subordinação, havia subordinação por hierarquia de delegados, o doutor da Andréa já era primeira classe, naquela época, e nem todos eram primeira classe. Então, o pessoal, entre eles também. E a gente, está ali no meio, trabalhando ali, fazendo meu serviço, às vezes, batendo os relatórios. quais eram os outros delegados que estavam lá? Quais outros delegados que estavam lá, além do doutor da Andréa? Tudo bem, conheci todos por nome, porque, dentre as minhas funções, tinha um presentinho, entre aspas, o pessoal prestava serviço lá. Então, a relação era feita na assessoria jurídica e policial. Só para me entender, para nos entender, esse presentinho acontecia quando? Quando alguém era preso? Era uma ajuda de custos que o secretário, a gente retirava a verba no gabinete secretário. Uma pequena ajudazinha para escrivão, investigadores, naquela época, acho que era 25, cruzeiros. O delegado era um pouco mais, acho que 33. Então, não era muita coisa. Mas, era isso aí. Isso não constava no Olerite, né? Esse dinheiro, essa ajuda, não constava no Olerite, logicamente. Absolutamente. Fazia-se a relação, aquela data do mês, programando, a gente já fazia a relação. E o pessoal, o escrivão, já chegou, não chegou, aquela coisa normal, né? E esses 25 anos? Eu confidenciava, tinha a condição, tudo, doutor, o gabinete secretário, e tinha, o delegado não queria, ia até a tesouraria, né? Então, passava para o escrivão, e eu era incumbido, e às vezes atrasava, no retorno, às vezes o trânsito, chegava tarde. O pessoal ficava bravo, porque alguém, ficava esperando, não sei o que era, mas ficava esperando. Sr. Lopes, essa ajuda é de 25 reais, quer dizer, 25 cruzeiros. Não é com segurança, mas é mais ou menos isso. Tudo bem, o delegado recebia 33, isso era por cada preso que tinha? Não, o senhor, por cada elemento que estava à disposição do ECOD. Não, mas elemento o quê? O senhor? Não era preso, ele perguntou se era por cada preso. Por cada investigador, delegado, a gente não está entendendo, como era pago isso? Era por pessoa trabalhando no DOE? Por cada pessoa recebia. Todo policial que prestava serviços ao DOE COD, se beneficiava, era incluída nessa listinha. Então, designaram mais dois investigadores, vem vindo mais dois colegas aí. Então, eles também se beneficiam. Então, mas a pergunta que eu estou lhe fazendo é o seguinte, senhor Lopes, se era por mês, ou se era cada pessoa que foi presa pelo DOE, recebia somando, ia dar 25 vezes 10, por exemplo. Não, ele está misturando, ele está colocando os presos por relação a isso. Que eu saiba não ter, que eu tenha conhecimento não. Isso daí é estático da Secretaria de Segurança Pública aqui. Então, a gente fazia a relação. Bom, hoje, por exemplo, o senhor estava postando a relação... Todo mês, todo mês, era fixo. Era o que eu disse com o presente, quem ia para trabalhar lá. Era um valor fixo. Fixo. Ah, sim. Só que não era referente a cada preso, não. Era um valor fixo. Ela não tinha... Produtividade, não. Cada... Cada integrante que era, vamos dizer assim, que ia prestar serviço lá, como a gente falava, o senhor trabalha onde? Por exemplo, o juiz militar, fui à auditoria militar naquela época, o doutor José Paulo Paiva, o senhor está aí, uma criatura super tratável, o doutor Nelson Guimarães também é uma criatura muito... Bom, com a gente sempre foi, mas tudo bem. Então, como é que é o mundo lá e tal? Deve estar brincando, né? Fazer uma pergunta dessa para o escrivão aqui, mas tudo bem, né? Então, vamos lá, a gente fazia o possível. Então, não sei se esclareci um pouco o senhor. A pergunta era essa, esses 25... Não tinha nada a ver com o preso, que eu saiba, não. Então, esse 25... Não era por produção, não tinha nada a ver. Então, os 25 eram uma ajuda, não computada, não era do salário, por fora. Eu voltei para casa, perdi a minha ajuda. Então, era por fora, de outra forma. Era na caixinha, por fora. É, era uma ajuda, né? Porque o pessoal estava prestando serviço aqui. Já tinha o refeitório aqui, tudo bem, instalado aqui. Agora, passava a prestar serviço lá. Porque, pelo que eu sei, o pessoal, lá tinha o pessoal da aeronáutica, da marinha, do exército, esse, para eles era diferente. Eu não sei, a engrenagem não sei dizer para o senhor como era. Mas o senhor... Eles parece que tinham uma ajuda também, mas era de outra forma. E aí, era condicionado a promoção, serviço prestado, até onde eu ouvi, mas eu não posso afirmar. Porque o deles deve ser por produtividade, né? Porque eles é que estavam na... É, porque eles estavam, por exemplo, o pessoal de Quintaúna, né? Trouxeram um convidado lá, um camarada, tinha um, vamos dizer assim, um protetor lá, guindou ele lá, trouxe ele para cá. Então, ele ganhou a promoção mais rápida, ou coisa assim. Ouvi falar. Isso eu não posso falar nada. Porque a do Exército, nem o RGL, não cheguei ali. Mas a gente começou a falar disso, porque o senhor, por causa do presentinho, o senhor conheceu os nomes dos delegados que trabalhavam ali. A relação... O senhor pode citar alguns dos delegados que trabalhavam lá? Tudo bem. Eu gostaria, eu entendo que algum é capaz de me pegar na rua e ficar chateado. Por isso que eu tenho que fazer, eu vou dar uns caminhos. Eles trabalharam lá, somos todos brasileiros, respeito a todos. Por isso que diz. O senhor gostaria... Bom, vou citar, porque faz bastante tempo também, eu passei por cirurgia vascular recentemente, estou tomando medicação adequada, às vezes, ajuda um pouco. Tem uma série... São várias autoridades. Senhor Manau, eu estive lá em 73. Eu estive lá. Eu, Adriano, Diogo, estive lá. O senhor, o senhor, o senhor lá, como funcional. O senhor trabalhava junto com o doutor da Andréia, naquela sala do cartório lá. Eu conheço o senhor. Por favor, ajuda aí, Manau. O que eu quero saber... Ele esteve lá. Ele esteve lá. Ele esteve lá. Ele esteve lá em 73. Ele esteve lá. É. Mas eu quero saber... Passou as horas lá e viu como é que funciona. É. Ele conheceu os delegados que estavam lá. Da Andréia. Mas vamos lá. Da Andréia. Da Andréia. Conheci. Mas vamos lá. Vamos ao assunto de hoje, que é o que nós pedimos para o senhor vir aqui hoje. Nós queremos saber desse dia 15 de março de 1973. Então, hoje, o assunto é 15 de março de 1973. Pois não. Antes de responder ao senhor, eu quero confirmar a data que eu saí de lá. Porque, se eu não me engano, eu saí horas antes. por favor, me presta a minha pastinha. Está lá. Alguém pode imprimir aquele documento para a gente? para mim, Luiz Correia. É só. Eu quero aquela tininha. É muito. Eu queria. Obrigado. É só. É só isso aqui. Eu anotei aqui a data do ano de 78. Muito bem. Eu fiz de apresentação lá, exatamente, a 26 de 10 de 72. Todo esse período da minha vida passei lá. Então, saí em 78. O caso que o senhor está perguntando é de 73. E o senhor perguntou em 73. Aproximar aqui do companheiro. O senhor, desculpe que o meu equipamento está falhando um pouco. Está o quê? Por favor, pode repetir a pergunta dele. Ele quer saber se na data que ele já citou duas vezes se eu... Bom, eu vou lhe perguntar. Nós temos aqui uma cópia de um documento assinar que... Cita o seu nome, que o senhor lavrou. Perigoso esse camarada, hein? Esse caso da rua Caquita, na rua Caquita, teria acontecido... Só um minuto, por favor. Aqui para o público... Estou estranhando aí porque a redação não é minha. Mas é... Eu só quero ler aqui um pouco para a audiência esse documento que fica difícil de ler na tela. Isso aqui é um auto de exibição e apreensão do DOI, do 2º Exército. Lá... que lista uma série de armamentos e munições e alguns documentos que foram apreendidos... Olha, o pessoal da TV está reclamando, está chegando aqui, que a gente está falando muito longe do microfone e não está sovendo nada. Então, vamos tentar caprichar, porque, se não, a gravação está saindo só um zunido. Então, vamos lá. Vamos começar pela gente. Vamos lá. Faz a leitura, por favor, integral do documento. Tá ok. Eu vou ler este documento para a audiência. Tá ok? Ministério do Exército, 2º Exército, Quartel General, 2ª Sessão. Destacamento de Operações de Informações, Auto de Exibição e Apreensão. Aos 19 dias do mês de março de 1973, na cidade de São Paulo, na sede do DOI, Código 2º Exército, na sala da Assessoria Jurídica e Policial, onde se achava o doutor Renato Dandréa, delegado adido, comigo, escrivão, de seu cargo, ao final nomeado e assinado. Aí, em presença das testemunhas infra-assinadas, compareceu o capitão do Exército, Sr. João Batista Garcia, chefe da sessão administrativa do DOI, e exibiu a autoridade. Um revólver marca Taurus, calibre 38, número 194.253, uma cartucheira calibre 12, sem número aparente, sem do cano e a coronha serrados, 13 cartuchos calibre 12 íntegros, 5 cartuchos calibre 38 íntegros, uma célula de identidade RG, número 4.964.034, uma carteira nacional de habilitação, número 1183373, um cartão de identidade funcional, número 72, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, documentos todos esses em nome de José Carmo Spinelli, material esse encontrado em poder de Arnaldo Cardoso Rocha ou José Carmo Spinelli, à altura do número 300 da rua Caquito, Penha, nesta capital, no dia 15 de março de 1973, morto em Entrevero com agentes de segurança. Em seguida, pela mesma autoridade, foi ordenado que se fizesse apreensão do objeto acima mencionado, o que foi feito, nada mais havendo a tratar, não deu autoridade a encerrar desse auto que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Manoel Aurelio Lopes, escrivão, que escrevia assim, o senhor se recorda desse, o senhor reconhece esse documento e se recorda de tê-lo lavrado? Microfone, por favor, fala no microfone. Aqui, no bairro da Penha, segundo, consta, tem até uma história interessante, a pessoa conversando na roda explicou o seguinte, um dos elementos participantes da expropriação, que o subversivo falava expropriação, não assalto, o sujeito desceu, eu não conheço lá, vai lá ao lado da rua, aqui tem uma, outra rua, uma ladeira, o sujeito desceu numa desabalada carreira e lá embaixo, o cidadão que falava estava esperando, então ele disse que disparou e o indivíduo virou uma cambalhota, um salto mortal assim, caiu logo ao lado dele. O senhor recorda de quem contou esse caso para o senhor? Esse caso aí era um dos integrantes que trabalhavam lá também, o senhor licou, não me lembro qual de nome, nem o nome dele, ele tinha um carro carmanguinha que tinha um limpador para a brisa diferente, então, tudo bem, esse camarada, como disse o senhor de cor, para escraçar gente dois anos, mas não sei qual era a procedência dele, porque ele estava lá no órgão, na altura desse acontecimento, ele descreveu esse acontecimento dessa forma. Agora, o problema aqui estava... O nome dele não era Mário? Era Mário o nome desse senhor de cor? Mário. é possível que o apelido dele, não o nome oficial do exército, mas como o nome usado lá, então, é possível que seja, é possível. O senhor sabe me dizer por que ele não recorde de ter antirografado isso, que eu não me lembro, eu fiquei sabendo, porque, no dia seguinte, eu, por exemplo, quando cheguei lá, que eu fui apresentado ao Major Ustra, eu fiz uma colocação que deixei até o doutor André, que o senhor conheceu, ele ficou até, me deu um puxão de orelha, permita aqui o parênteses, o que que houve? Eu cursava Petro-Politanas Unidas na locação, e, como conheci aqui, porque aqui também, no DOPS, a gente passou, às vezes, três, quatro dias direto, sem faculdade, sem nada, e, tudo bem, coloquei o Parmajo no instante, o doutor André subiu, cheguei, me apresentei, doutor, tudo bem, depois da história do ofício, na terça, ele falou, você vai ter até terça-feira para se apresentar, tudo bem, limpei a mesma gaveta, passei para o colega que veio, aqui, e fui para casa, na terça-feira, a hora combinada, compareci lá, e o doutor André logo disse, vamos falar com o comandante, vou te apresentar, o nosso comandante, subimos, que era o pavimento superior, e, assim que, tudo bem, estava isso aqui, eu falei, o seu comandante, eu tenho um problema, e o que que é? O problema é, que eu, sacrifico a minha esposa, e os meus filhos, porque eu sou escrivão, ganho pouco, para pagar a faculdade, que o doutor Edivaldo, me disse, que eu não tenho direito a bolsa, porque já cancelou a verba, nesse ano aqui, eu tinha tentado tudo isso, isso não é brincadeira, então, coloquei o seu comandante, que eu precisava, do espaço da manhã, que eu saia da minha casa, onde mora, de La Maria, e, metropolitana dos Unidos, depois, seguia até, eu acho que a avalia, que é o local de trabalho, o novo local de trabalho, e o seu comandante, André, vem aí com ele, acerta aí, o dia que precisar, ressaltei, estou aqui, 24 horas, 36 horas, não tem problema, mas, se for possível, eu prefiro que o senhor, me deixe o tempo da manhã, para que eu possa, por esse motivo, depois, descemos para a nossa sala, o Dr. André, me puxou o orelha, no bom sentido, você tem que falar com o comandante, que você, eu falei, bom, pastor, farei para o senhor, eu preciso, eu pago a faculdade, sou eu que pago, eu não tenho bolsa de estudo, eu tenho, três filhos e uma esposa, para cuidar, depende de mim, então, eu não posso, o que eu pago na faculdade, não está fácil, só, apenas coloquei, o senhor, não gostou, desculpe, eu tomei a liberdade, avançar o sinal, mas, ficou, tudo bem, por isso que, como se diz, falei já anteriormente, consegui me entrosar, da melhor forma possível, não é que eu fosse privilegiado. Mas isso aí, o senhor está falando, para dizer que nessa manhã, o senhor não estava lá, é isso? É, não diga, eu esqueci de acrescentar, esse dia eu esqueci de acrescentar, Ah, tá bom, mas vamos voltar ao caso, vamos voltar ao caso, esse assunto aqui, eu estou tentando me recordar, que eu desconfio que foi datorrografado, esse documento, e, agora, estou tentando aqui, apesar da cópia, ver se eu identifico a minha rubrica aqui, está bem parecido. Posso lhe fazer uma pergunta, aproveitando, este caso da rua Caquito, aconteceu no dia 16, este documento é do dia 15, perdão, e este documento é do dia 19, quatro dias depois. Por quê? Porque, não sei o caso de Lavral, imediatamente, no dia seguinte. O senhor, o caso da rua Caquito, vamos dizer assim, ficou uma certa nuvem, perdoe a gíria, quer dizer, ficou um espaço aqui, realmente aconteceu no bar, o bar era do subversivo, sim ou não, alguma coisa era um pouco. E o acidente com esse cidadão que eu encontrei, que me causou uma espécie, o cara não sabia, o que eu estava esperando lá em baixo, o cara fugindo, e aconteceu esse filme, esse trecho do filme, essa cena. E, quanto aos materiais, eles não eram como aqui na Polícia Civil, por exemplo, chegou o material, está aí, imediatamente é tomada a providência, o escrivão escala alguém, não precisa de fazer, ele já escala alguém, para relacionar tudo o que está aí, para não extraviar nada, para a máxima precisão. Esse aqui, às vezes acontecia isso, uma equipe A, equipe B, Deixa eu ajudar o senhor, deixa eu ajudar o senhor, que eu tenho uma memória boa, espera um pouquinho. Vivian, dá uma olhada, vê que dia foi, eu acho que se foi lavrado no dia 19, foi sábado, foi um sábado. Normalmente, ao sábado, eu era dispensado, porque essa esfera jurídica, o tese estava fechado. espera um pouquinho, vamos reconstituir, vamos fazer direito agora, agora, vamos fazer, o senhor é um perito, vamos fazer, o senhor é um especialista, vamos fazer com nível especialista. Onde está aqui, a data da laboratura do documento, por favor? 19 de março, tem a hora que ele fez? Então, vê que dia foi, 19 de março de 1973, por favor. Deputada Adriana, pois não, eu queria, eu não posso falar, meu nome é Yara Xavier Pereira, fala, não está, microfone, não, é que ele tem que ligar, pronto, pode falar. Meu nome é Yara Xavier Pereira, e eu sou viúva, do Arnaldo Cardoso Rocha, a cujo documento está se referindo aí. na plateia, está a irmã dele, a minha cunhada, Maria Letícia. Passado esses 41 anos, nós ainda sofremos para saber o que ocorreu. Então, o senhor é pai, deve ser avô, provavelmente, e passado esse tempo, o senhor estava de um lado, eles estavam de outro, mas eu aqui queria apelar para o senhor que, a esses 41 anos, o que o senhor tiver de informação que nos possa trazer um conforto de saber o que aconteceu, que o senhor despisesse a data. O senhor situou logo, quando ele falou a data, o senhor logo falou, penha, caquito. Então, isso é uma coisa que ficou marcada, porque, nesse período, teve vários afrontos, o senhor, de imediato, citou, inclusive, o bairro, numa memória, eu também já estou de certa idade, muito boa. E o senhor disse aí que estava meio nebuloso, contou a história desse senhor, que fala de um que estava correndo, que essa informação confere com uma criança que estava andando de bicicleta naquela época e que viu essa pessoa correndo, quando esse outro rapaz foi atingido. E nós temos aí, o Márcio, o papel do Sérgio Paranhos Florin, morreram, Vivian, se tiver um jeito de pôr a foto dos três, que talvez ele relembre, morreram três militantes nessa época e o delegado Fleury, que o senhor falou, como era muito ativo, muito rápido, ele imediatamente, volta no Francisco Seico, foi amalá na residência desse rapaz, dos pais dele, não é o senhor que lavra o termo de apreensão, não, é outro escrivão que o Márcio pode ajudar. E, se eu não me engano, é dia 16, né, Márcio, a data de Mauá e do Flore? Foi o Neidival de Carvalho no dia 16 de março. Exatamente. Então, antes de lavrar... Edson Maiotti, Edson Maiotti, Edson Maiotti, Edson Maiotti, esse delegado, esse escrivão, nosso colega, e prestamos o mesmo concurso, ele era carcereiro, passou no concurso, ele era escrivão titular do Dr. Maiotti, na ocasião, não, não sei se essa data a que eu estou me referindo é a mesma, mas o parque está correto, o Dr. Maiotti era com quem o escrivão Neidival de Carvalho trabalhava, e o Dr. Maiotti trabalhava na ordem social do DOPS, o material talvez tenha vindo do exército e passou por aí, então, e houve a ele elaborar o alto de exibição e apreensão. Sim, mas o que eu estou chamando a atenção, se o senhor puder me ouvir, é que o que foi apreendido em tese no momento que o Arnaldo morreu, foi lavrado quatro dias depois, e o que foi apreendido em Mauá, o delegado Fleury, que era rápido, se desviou com o Mauá após o entreveiro que não foi de manhã, foi à tarde, e chega no dia 16 com esse material. Então, essa questão da sistemática e vocês estavam lá e deviam ouvir, esse episódio que o senhor chamou de nebuloso, se o senhor pudesse dizer por que considerado nebuloso, para nós familiares seria muito importante, principalmente, senhor Manuel, que nós realizamos em agosto do ano passado, a exumação que o pai dele buscou ele lá em São Paulo, e depois, se pudesse botar o esquema final, onde foi localizado mais de 30 ferimentos, o que não é compatível com o enfrentamento. Então, por isso que eu peço, em nome da família, passados esses 41 anos, eu entendo a sua posição, entendo o que o senhor trabalhou todo esse tempo, mas, a bem da verdade, da gente conhecer a realidade dos fatos, o que é que o senhor quis dizer com o depurso? Bem, é que, como o escrivão, eu tinha pouca informação, assim, com precisão do que se passava na rua. Ouviu a equipe A, a equipe B, participou do caso, digamos assim, então, a equipe A dava a versão deles. Às vezes, preservadamente, um dos integrantes discordava um pouco. Claro, a gente almoçava todos juntos, convivíamos, trabalhávamos juntos. O assunto não era comigo e, era, como é que diz, preservado entre eles mesmos, mas, às vezes, um comentava com o outro. Mas, nesse caso aqui, ficou nebuloso, usei a expressão nebulosa e não pedi desculpa pela gíria, porque, vamos dizer assim, eis aí um dos casos que o pequeno escrivão aqui, apesar de ser, entre aspas, o termo abelhudo, não é do escrivão, é que a função dele, se me permite, como disse alguém, o escrivão, quem é o escrivão? Ele é um enfermeiro, quem é o enfermeiro? Ele entra na suíte da patroa e entra no banheiro da empregada, quer dizer, ele passa por todo esse vão aí, o bom escrivão, é o trabalho dele. Se ele abre o bico, o problema é dele. Se ele não abre, ele ouve a testemunha, depois encontra, ou qualquer coisa, é isso que eu quero dizer. endosso essa tese, não quero dizer que eu seja assim, tão puritano assim, mas respeito a opinião e a colocação de estudo rapidamente. Então, às vezes, os meninos, o pessoal da equipe, comentavam alguma coisa. Esse caso, da rua Caquito, eu não me lembro se eu estava numa diligência com outro delegado, de vez em quando, o doutor Andréia, espirituoso com ele, segundo ele disse mais tarde, você vai prestar concurso com o delegado, então, estou vacinando você já, você vai lá para participar, para você ver como é. Então, eu falei, pô, doutor, o senhor está meio acomodado para caramba, um castigo danado, ele só manda a gente. Eu fiquei em dúvida, até hoje, não sei se ele mandava para confiar na gente e os outros que estavam ali, ele tinha alguma reserva, nunca pude chegar aí. Mas, cheguei a desconfiar. Eu falei, pô, cria uma situação aí que não tem nada a ver. Depois, o doutor, aquele que morreu em Santos, lá, que o pessoal desenrolou a esteira, e disparou contra ele, o Tavinho. Então, trabalhava lá. O que era? O doutor André, falou para o Tavinho na minha presença, eu falei, levo o Lopes com você lá, ficamos três dias numa casa em Santo André, na esperança de que o citado, a pessoa interessada, deveria aportar lá, de acordo com informações. Então, depois, na hora de, precisava descansar um pouco, ele falou, ô Escrivão, meu nome lá era outro, não era, a Bela. Mas, deixou a berreta, que era o que se tinha, ao lado da cama, tinha treinamento, tinha facilidade para usar o brinquedo, inclusive, estou surdo hoje, porque no Lopes, dentro da garagem, lá embaixo da carceragem, o delegado, ó, desculpa aí, ô Lopes, eu tenho um motel aí, segura as pontas aí para mim, dá instrução para esses caras, ele vem vindo mais duas turmas aí. E lá ficava o Pasparo aqui, duas horas seguidas, a Bernadine forrou o prédio, para recolher os espetários, tudo lá dentro. E duas horas, o velho ouvido são, não aguentou. Hoje estou surdo, e a médica me disse, que infelizmente, o senhor abusou muito. Eu acho que foi aí, né? Naquela altura, tudo bem, a gente era mais jovem, então a gente participou, e me machuquei, porque o primeiro, perdoe aí, o tampão que a gente recebeu lá, foi quando o diretor, o general Motos, veio visitar a fábrica aqui no Brasil, e o segurança deles, veio trazer, ele foi visitar o DOPS, antes de ir para o aeroporto, porque a delegacia de estrangeiro, a carceragem era lá no DOPS naquele tempo. Não sei por que, esse senhor apareceu lá. E nós ganhamos da general Motos, o chefe, o engenheiro da segurança, ela mandou um par de abafadores, para o instrutor de tiro, poder aguentar na sala, lá com a molecada. Cada 20 minutos, entrava uma turma. Então, mas não tem nada a ver com o problema aí. Mas a gente recorda, porque foi uma boa fase, são 14 anos que eu deixei da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vamos tentar continuar a pergunta da moça. Deixa eu só lembrar... Por favor. Só para o senhor ter uma ideia. No dia 15, morreram três na Caquito. Morreram os três na Caquito. Depois, isso no dia 15. No dia 17, morreu aquele menino Alexandre Ivanuc. Morreu lá dentro. O senhor, Lauda, o senhor faz o atestado, essa ocorrência, no dia 19, na segunda. Então, eles foram pegos e assassinados, os três da Caquito, no dia 15. Dois foram para lá. Dois foram vistos lá. O japonês e mais um outro. O Alexandre entra no dia 16, morre no dia 17. E o senhor, Lauda, o senhor faz esse documento na segunda-feira. Lembra disso? Lembra? Pois é, doutor. Acredito. E seguida, morreu criou. Estão me esforçando aqui, porque eu não me lembro de ter trabalhado nesse documento. Esse documento foi montado. não consigo lembrar. O que eu disse? Contei, me veio a memória, está registrado aqui? Isso aí. Que o caso da Rua Caquito, a senhora quer a satisfação. Por que eu falei nebuloso? Porque, vamos dizer assim, aquele foi um dos casos que ocorreram que eu mesmo não tenho a definição. A não ser esse trecho aí que o rapaz citou, que o sujeito fugiu em desabalada a carreira e lá embaixo ele estava esperando. Então, aconteceu. Eu não sei quem foi a vítima desse tiro que ele deu. Então, deixa eu aproveitar, então, eu tenho uma questão que eu queria que o senhor... Não, tudo bem. Se o senhor não lembra do documento, está em dúvida, ok. Eu queria lhe perguntar, o senhor se recorda desse oficial do exército, do capitão João Batista Garcia? Como disse o senhor agora há pouco, os nomes lá eram modificados. Eu tinha outro nome. Então, pode ser que essa criatura seja o ar, por exemplo, e tudo bem, que eu sei quem é o ar. Agora, se foi montado também, ou se isso daí é um visitante que por acaso estava por lá na ocasião da ocorrência, porque às vezes vinha pessoas de outros estados também. E, às vezes, eu quero crer que até eles que traziam as informações, porque assim como a Beth Mendes e tal, há algum tempo também, aqui no Noves, e a mãe dela, a senhora, a mãe dela, que houve um problema lá na sala e tive que interferir lá para ajudar o povo. Então, gravei mais esse homem. Mas, o que era isso aí? Um pessoal do Rio Grande do Sul, ao que me lembro, aqui no Noves, que veio, passou por aqui. Então, lá no órgão também, provavelmente, se tal Dias, possivelmente, quem seria esse Dias? eu não tenho, assim, precisaria encontrar um companheiro daquela época e ventilar o assunto, se ele conhece, e se ele quiser abrir. Então, é o que eu posso dizer. Essa é a minha, que está registrada aqui comigo. Tá, então, eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco diferente. O senhor se lembra de alguma ocasião em que uma equipe do DOI vai para a rua, tem uma ação, e eles voltam comemorando, voltavam comemorando aqui para a tutóia, atirando, gritando, celebrando? Eu acho que é bom verificar bem essa informação. Eu queria, eu estou lhe perguntando se o senhor ouviu alguma coisa. Esse caso, o senhor lembra, o senhor? Pode ter ocorrido, eu saía às 18, 18 e 30, eu vim embora. O equipe de interrogatório, às vezes, encontrava o pessoal que ia assumir, passava pela assessoria jurídica, oi, escrivão, tudo bem? Companheiros, que trabalhavam lá. Agora, então, a parte noturna, eu não tenho conhecimento, salvo alguns dias que, assim, com emergência, eu fiquei lá até mais tarde, passei até lá. O senhor qualificou, que a pergunta que a Yara fez, foi, o senhor qualificou esse episódio desses três rapazes que foram mortos, que é esse alto de apreensão, o senhor qualificou como sendo nebuloso? Sim, senhor. É, eu quis dizer que eu não tenho, assim, para responder. desculpe, é aí que eu quis dizer. Tudo bem. Quer dizer, o senhor lembra, não sei esse trecho aí que eu já citei. Isso, agora o senhor lembra quando os três corpos chegaram no... Para mim foi um só lá, até agora, agora o senhor que está me comunicando, agora que todo mundo ciência, que o senhor tem uma ideia, acredite, que foram três que morreram no episódio da Rua Caquito. O senhor não sabia disso? Pois é, que foram três vítimas, para mim era uma vítima só. Agora, se foi uma num dia, outra no outro, agora a pouco, essas aí eu não acompanhei, então, eu estava fora. E esse corpo desse rapaz, que esse é um só, que o senhor disse que foi lá para o DOI, o senhor disse que foi um só, não foram três, que só um que foi levado lá para o DOI, é isso? Ocorre o seguinte, doutor, esse acontecimento, se eu não me engano, foi depois das 16 horas lá no local, e talvez, se tiver, se foi, se passou por lá, eu talvez não estivesse mais, que... Então, mas o senhor falou que foi um só lá para o DOI, o senhor falou, não foi eu. Veja bem, gostei da sua observação, deixa eu me obrigar aqui a limpar, bem a tela, antes de comentar. Para mim, foi um só, baseado na história, que um rapaz de cor, com todo o respeito, era um moreno, contou que ele estava esperando o sujeito, por isso que eu, é aí que eu, só tenho esse trecho aí com convicção, porque ele que contou, eu estou ouvindo, estamos ali na roda, então, como ele explicou, o cara não esperava, o cara saltou, atirei, virou uma cambalhota, e ficou nebuloso, porque não entendi, se foram detidos os três elementos, ou um, ou se outros ficaram feridos também, vamos dizer, para mim era um bar, onde era, estava o local do reunião do pessoal, sinteticamente falando, esse aí tentou a fuga, se machucou aí, não sei quem era, não me lembro do nome, nada, é o que eu posso afirmar ao senhor, que tenho registrado aqui, mas esse que está aí, esse auto de apreensão, pois é, esse nome que eu comentei aqui com o Márcio, me parece assim, uma criatura, um visitante, por exemplo, que eu não me recordo com esse nome, é pessoa lá, então, eu vou lhe perguntar alguns nomes, eu queria perguntar, o senhor os conheceu, se eles trabalhavam no dom, o Nourival Gaeta, Nourival Gaeta, sim, delegado de polícia, mais um trecho da pergunta, ou só isso aí? Ele foi, ele foi escrivão de polícia, e virou delegado depois, não é isso? Desculpe, eu, eu queria abrir a parte. Ele foi, escrivão de polícia, e depois delegado, ou ele sempre foi delegado? Eu desconheço que ele tenha sido escrivão, o que eu sei, é que ele foi, chefe do, setor de computação, da Ford do Brasil, e aí, prestou concurso para a delegada, que ele era meio fechado, comigo ele era meio fechado, eu tenho até uma vírgula, uma rusgazinha assim, eu sou, como disse, sou caipira, tenho a minha formação, pedi um favor para a pessoa certa feita, e me lembrei de dois favores delicados, que a pessoa me incumbiu, uma missão bem difícil, e, particular, por exemplo, entregar um cheque para a senhora, a mãe dele, que o pai dele não visse o cheque, não ficasse sabendo, eu anotei aqui, tudo bem, eu sou escrivão, estou aqui para trabalhar, porque ele trabalhava, o doutor Calanda trabalhava no outro setor, ao final, próximo do encerramento do órgão, o doutor Calanda foi para a assessoria jurídica, que eu cheguei, doutor André, depois, doutor José Ricardo Soares, e o doutor Calanda assumiu, porque o doutor Ricardo Soares pediu recolha, e o doutor Calanda assumiu a assessoria jurídica, com, vamos dizer assim, uns dois ou três meses só, e um dia, eu achei, desculpe, eu estou falando, nada contra o doutor Calanda, uma excelente pessoa, mas eu, ele me disse o seguinte, chegou a alegria do pessoal, chegou a verba do cabelo de secretário, que não tinha hora para voltar, geralmente, pediu para um delegado, o doutor, pode passar lá, pegar para mim, não pode, vou eu mesmo, chegava tarde, o pessoal já tinha ido embora, então, eu ficava lá comigo, o numerário, e ele me, ele, o doutor André, colocou o seguinte, pô, vai ali na padaria, troca isso aí, e já paga para todo mundo, trocadinho, eu trabalhei no balcão também, e sofri depois, não vejo, então, pô, mas quem sabe, todo mundo sabe, desculpe, todo mundo sabe quanto vai receber, ajuda aí, colabora, o senhor sabe quanto vai receber, desde o ano de cinco, aí no bolso, para facilitar o troco, porque lá no cabelo de secretário, não dou trocado, eu fiquei assim, pô, doutor André, também é cheio dos gravetos, tudo bem, o doutor Calandra, então, ficou, depois nos encontramos de volta, quando eu voltei também, com a extinção, meu retorno ao DOPS, ele já estava lá, aí conversamos pouco, mas, ele, um pouco arredio, assim, é o jeito dele, e, o senhor tem uma outra pergunta? Tem vários nomes para lhe perguntar, mas, eu queria apresentar para o senhor, umas fichas individuais, do DOI, que são de outros casos, que nós discutimos aqui antes, queria saber, o senhor lavrou documentos desse tipo, com relação ao Arnaldo, ao Francisco Seiko, relacionados a esse ato de apreensão. Deixa eu ver se eu consigo concatenar, porque vocês são altamente treinados, estou afastado faz tanto tempo, então, fica meio complexo, às vezes a gente, como é que se diz, porque daqui a pouco o pessoal vai esperar aí na roupa, o que é que você tinha de abrir o bico lá? Estou contando o que eu vi, estamos aqui, somos brasileiros, ninguém quer ofender ninguém, a pessoa reclama ali com toda razão, merece respeito, agora, perguntado ao vivo, a pessoa, tirar o que ele, como foi, como não foi, acho que é melhor assim, então, conheci o medo, mas já passou, faz muito tempo, me ajuda aí, que está difícil a leitura aqui. O senhor perguntou sobre o áudio, isso é a apreensão, ficou expressivo, então, não posso afirmar quem, seja qualquer coisa a dias, pode ter sido um visitante, e como talvez tenha sido elaborado, o doutor aqui colocou que foi elaborado há 4, 5 dias depois, por que isso? Eu não entendi a pergunta subliminar, claro, aprendeu como disse, aqui no DOPS era diferente, nas delegacias por onde passei, cartório de delegacia, sobre o chefe, também seguia a mesma rotina, aprendeu, está tudo aprendido, está tudo separado ali, já está identificado, conforme o caso, é crime, as provas, então, tudo bem, cada caso é um caso, isso aqui é mais complicado, porque o sujeito deu, viu o capital na estande do cidadão lá, passa a mão no capital, e diz que o cara é subversivo, e o que é que eu sei que é o que eu faço? Então, eu aprendo lá, o volume do capital, datado de tanta maior clareza possível, quando chega para o juiz na auditoria, o que eu consegui, eu coloquei ali, agora, nunca recebi, impressão, que eu me lembre, diretamente assim, isso aqui aprende, isso aqui não aprende, isso aqui vai para a minha gaveta, que eu tinha uma bereta 765, era muito comissada por uma pessoa do nós, e a pessoa montou uma artimanha, na minha maneira de ver, para que, vamos dizer assim, o colaborador, o colaborador do interessado, conseguisse, dizia, a pistola do Escrivão, que era uma 765 original, não foi afundida, pesava quase um quilo, mas era a carga do DOPS aqui, tudo bem, mas eu percebi, então, aí dei corda, como diz o brincalhão, também gosto de brincar, dei corda, mas eu até outro sujeito ia, mordeu a isca, e se machucou, e a pistola foi embora, com o carro, que me levaram o carro na mão grande, e a pistola, embaixo do tapete do outro lado, perdi a pistola do mesmo jeito, mas não concordei, e exproprio assim, dessa forma, pedi, até podia transferir a minha carga para ele, ele era oficial do exército, tinha direito, agora, esse é o meu temperamento, meio quadrado, isso não leva a nada, mas, então, aqui, procurei, exercer, a minha tarefa, dentro do possível, conversava muitas vezes, com o doutor André, que ele era aberto, então, doutor, vamos prender isso aqui, uma xícara aqui e tal, faleceu a vítima, tem o aborto, uma porra, então, o senhor recebeu, o senhor recebeu, lembra de receber, se essas armas, esses documentos, isso é questão, como diz, e entre o mebuloso também, foi feito, o procedimento, e, não consigo encontrar, na minha placa da memória aqui, por isso que ficou, o caso despertou a atenção. Senhor Manuel, a pergunta, é assim, é sim ou não, o senhor via o material, normalmente, o senhor via o material, apreendido, ou só registrava, essa é a pergunta. Aqui no departamento, tinha que estar na minha mesa, agora, lá no DOE, Código, dificilmente, o escrivão participava disso, o senhor nem via, esses documentos aqui, ele nem tinha o formulário, o modelo 27 desse aqui, isso aqui, era tudo feito aqui. Então, aqui no DOE, não via o material, era só a relação, com os militares, lhe apresentavam, é isso? O senhor montou, 100%, é isso? Era o sistema lá. O senhor não via nada, o senhor só registrava, para poder constar. Toda a regra, a exceção, uma ou duas vezes, me recordo, houve o seguinte caso, rapidamente, um motorista de táxi, interceptou, acidentalmente, aborrou a viatura, que estava em serviço, e o pessoal da viatura, reclamou, pegar a outra viatura, veio, prender o motorista de táxi, foi atendido pela porta, do 36 DP, e como era assunto, do DOE, COD, atenderam pelo 36, para não chamar a atenção. O motorista de táxi, coitado, foi, vamos dizer assim, preençado lá de todo lado. O pessoal desconfiou, que ele era subversivo, que estava aborando o carro, propositalmente. Isso aí, eu participei da apreensão, porque eles fizeram aquele AUE, e a assessoria jurídica, e chama o escrivão, deixa ele ir embora, tem que fazer uma apreensão aqui. Então, apreendi no motorista de táxi, isso aqui, no outro, coisinha boa. E, fiz o trabalho na delegacia, nos fundos, deram uma máquina lá, claro, vou pedir para o senhor descrever esse AUE. Como é que foi esse interrogatório? Então, esse aí, eu fiz a apreensão desse carro aí do motorista de táxi, que, depois das 24 horas, mandaram ele embora, pronto, ficou provado que o motorista era cruzado de táxi. mas, o que que fizeram com ele, até descobrir, o que que foi esse AUE, essa, essa confusão, sobre o... O que que foi gerou para o seguinte, seguir a viatura com os nossos agentes. Esse táxi, assinei... Não, eu quero saber do interrogatório dele. Eu quero saber do interrogatório do motorista de táxi. Como descobriram que ele era... Ele explicou as coisas. Eu peguei o documento dele, com a declaração dele, e falei, mas, peraí, alguma coisa está errada aqui. O cara é motorista de táxi? Aí, o cara conseguiu, chegou um conhecido dele com o documento dele lá. Então, provou que ele era policial militar, se ele era do P2, eu não sei. Mas ele estava trabalhando. E ele não tinha nada a ver com o abalvoamento da viatura. Vamos organizar. Espera um pouquinho. Eu tenho uma pergunta a fazer, aí o Ivan vai fazer uma pergunta. Eu queria saber, quando o senhor vai para o DOECOD? Quando o senhor vai? Isso o senhor lembra? A data de quando o senhor sai do DOPS e vai para o DOECOD? Isso é importante. Eu sei que ele já falou, mas é importante. Quero... confirmar aqui o que eu... É. A cabeça desses caras. Isso. É importante saber a data exata que o senhor começa no DOECOD. É a data do ofício que o senhor apresentou lá. Isso, isso. Isso que eu quero saber. Para mim, eu tenho comentários do DOE lá. Isso. É muito importante para a gente reconstituir. Isso é para quem serve, mas alguma coisa agrada, outras não. Por favor. Fica tranquilo. DOPS, chegada no DOPS. Não tem nada a ver. DOE. 26 de 10 de 72. Repete. 26 de outubro de 72. 72. E retornei para a casa, digamos assim, para o DOPS, em 22 de 11 de 78. 78. Está bom. Isso para mim é suficiente. E vou com a palavra. Bom, o que eu queria saber é o seguinte. O senhor era um escrivão. Sim, senhor. Mas o senhor era um escrivão um pouco especial. Porque o senhor falou... O dado do senhor. Não. Mas o senhor falou que o senhor fez diligência. Escrivão não faz diligência. O senhor foi fazer diligência. O senhor falou que fez instrução de tiro. Deu instrução de tiro. Sim. O senhor deu... Era instrutor de defesa pessoal também. Bem, não cheguei a ser instrutor. Participava com o pessoal. Os delegados tinham aula. O doutor André, que era robusto, e o professor, me esqueço o nome, também permitiu que eu também participasse das aulas ali para melhorar os meus conhecimentos. Não, mas o senhor falou que o delegado disse você dá aula de tiro aqui, no DOPS. Na seguinte situação, doutor, o delegado era o professor de tiro. Ele era o professor, o instrutor? Não, o professor. O instrutor. E o delegado, percebeu aquele telefone, aquele encontro, assim ele me falou. Então, Lopes, segura aí que eu tenho um motel com aquela gata. Desculpe. Segura para mim as pontas aí. E eu curtia dele. Se o diretor me procurar, aí já era o senhor do TUM até, no final. Se o senhor me procurar, aí, o senhor, dá um jeito aí. De lá eu te mando o telefone onde eu estou. Porque, de repente, a coisa aperta. Porque estava de horário de serviço. Era só isso. Então, a minha pergunta é o seguinte. O senhor não é uma pessoa qualquer. Porque um escrivão fica ali para escrever. Daí vem o mano. O senhor sai para fazer diligência. O senhor dá aula de tiro, aula de defesa pessoal. O senhor é uma pessoa que, eu acho que por esse perfil, por isso é que o senhor foi trabalhar no DOI-Code. Porque eram pessoas especiais que trabalhavam lá. É, o doutor fez uma colocação assim, agora há pouco, né? Eu expliquei a ele que foi, porque, de fato, onde assim, por que você foi no DOI? Eu escolhi lá, não. Agora, se o senhor me permite, sem interromper o senhor. Eu tenho a impressão seguinte. Todo mundo que foi para lá foi de castigo. A minha impressão. Não é que ninguém conseguiu. Não, mas um castigo, desculpa, mas um castigo que tem um prêmio em dinheiro por fora. Mas era uma casquinha, não é? Era uma casquinha. Não é tão um castigo assim. E o senhor sabe, o homem avançado, o pessoal que está na Polícia Civil, o pessoal do uniforme, tem outra disciplina, né? Eles, por questões, por exemplo, me disseram lá, uma vez no rancho, não, quando o chefe fala, o soldado fica quebado. Então, o sargento fala, os outros ficam quebados. Mas o senhor recebia na Secretaria de Segurança, essa caixinha? É, todos. A gente retirava a verba do gabinete secretário. Mas recebia do secretário ou tinha alguém especial naquela? Na estrutura. Eu sei, mas quem é que lidava com esse dinheiro? O meu serviço lá não dói, a relação do pessoal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que presta serviço aqui. Jota, Justino, Júlio, todo mundo fazia a relação do pessoal. Deu um pão, investigador, describou, só tinha eu. Apresentava isso na data oportuna, na data correta, lá no gabinete secretário, tinha que ir pessoalmente e trazia o numerário. Esperava lá, às vezes, meia hora. Quanto do salário, vamos falar, esse pro labore, vamos dizer que é um pro labore, mas é uma verba de alentamento. Vai. Quanto era em percentual do salário? Isso aí que o pessoal contou a mais. Não tinha, não tinha, doutor. Era só uma taxinha. Mas o senhor recebeu 25 cruzeiros de ajuda. Quanto era o seu salário? Quanto era o seu salário? Quanto era o seu salário? E agora ficou difícil, porque a moeda era outra cifra ainda, era uma casquinha. Daqui a pouco vou brincar, não era como dos deputados, por exemplo, da Assembleia de Latina, é um mundo diferente. trabalhava o secretário da Fazenda, o cara, pô, você é técnico de máquina e tal, arrancha uma boquinha na Assembleia, três vezes que não caiu aqui. Não é crítica. Mas, então, não sei se eu respondi a colocação dele. Não, não chegou a responder, mas assim, eu quero saber, como é, o senhor recebia das mãos de quem? Quem é que dava essa caixinha? O tesoureiro da Avenida de Gerópolis. Ah, na própria Avenida de Gerópolis? Eu só queria entender como é que funcionava isso, que você é bastante importante. O que eu posso dizer, o senhor é isso. Se eles brincavam lá, porque tinha gente, já ouvi, tinha gente que não era de lá que reclamava. Por que que os delpólios de lá recebiam ajudazinha e eles aqui não recebiam? O que eu queria saber é o seguinte, lá no DOI-COD, o senhor ficava em qual sala? Onde é que era fisicamente? Era no prédio da 36ª, era naquele prédio onde tinha um rancho embaixo e tinha os outros andares em cima. O senhor conhece lá? Sim, conheço. A assessoria jurídica policial estava situada nos fundos da 36ª, no próprio do 36ª. No prédio da 36ª? Na frente do 36º do EP. Ele era dividido, fechado de concreto, não tinha comunicação entre a delegada, só por fora, só pelo pátio. O doutor Manteca era o delegado titular de 36ª na época. Que eram duas ou três salas só para 36ª, o resto do tudo era do DOI-COD? Isso, porque o prédio era o primeiro pavimento e só tinha um pavimento, sobradinho, vamos dizer. Então, o doutor Manteca ficava lá em cima, o plantão ficava embaixo e do lado de trás, vamos dizer assim, ficava o DOI-COD. A assessoria jurídica policial, uma salinha pequena... Junto com o setor de análise? Sim, senhor. Aquela escada que ia por trás? Aquela sala de interrogatório e tal, aquelas salas especiais, ficava uma parte embaixo e uma parte em cima. Mas o senhor tinha contato com a sala de interrogatório, não? Não, senhor. Contato não, senhor, porque era tudo fechado. E o acesso, eu tinha acesso, porque a gente precisava assinar um documento, qualquer coisa, vou dessa parte e nunca me barraram. Então, eu entrava, eu entrava no presídio de Tiradentes, vinha a Dilma lá em seu, deixa quieto, a Dilma lá na igrejinha, estou lá cumprindo o mandato de prisão. Eu peço um palito, eu preciso do banheiro urgente. O cofre de Bernardini fechou com chapa de aço, as paredes, fechou, fez um cone, que a gente disparava, a borra do chum, ela batia, não sei quanta chapa tinha no fundo, e caía naquele coxo ali, parecia esse banheiro assim. Depois o pessoal vinha lá e juntava aquele sistema de retiro, não é? Disparava, metralha também. Quem é que fez isso? A empresa, que eu trabalhei na Remington, Máquinas, e conheci o cofre de Bernardini. Ah, foi. Eu falei lá, o setor de segredo, eu queria chegar no setor de segredo, fabricava cofre, naquele tempo, hoje tem outro nome, né? A Bernardini que foi, não sei se foi de gentileza, foi chupa, o pessoal poder treinar, porque onde é que ele? Bom, eu tive também, quando estava no DOI, certa feita, fui acompanhando o pessoal, falei com o Dr. André, me colocou no grupo, fomos ao Barro Banco, no estande da Polícia Militar, e lá eu vi, conheci alguma coisa a mais que eu não conhecia. Inclusive, fiquei numa situação delicada, porque o administrativo, chega o tenente, comandava a administrativa do DOI, me puxou nele, porque, acredito, desculpe, é a vantagem. Mas, foi verdade. Eu estou treinando, estou disparando, carabina, fuzil, estava perto, fiz 94 pontos, 92. O exército é tudo automático, na Polícia Civil, cada um faz tudo. Então, no exército, cada um faz tudo. o cara anotava os pontos. Daí, o Dr. Pinheiro, 92, o comandante, 94. O chefe administrativo me chamou a atenção. Bom, Dr. Pinheiro, o comandante, falei, bom, eu estou dando o melhor nível, como é que ele chamou? Ele lhe chamou de quê? Como é que ele lhe chamou? O Dr., eu usou uma expressão, que, vamos dizer assim, porque lá eu tinha outro nome, Ah, então, era Pinheiro o seu nome lá. Ele me chamou, desculpe, escapou. Então, isso aqui, isso aqui, o comandante tem que estar sempre na frente, como é que você vai? Daqui a pouco, você pode ir ao comandante, porque, eu fiz 94 pontos, e no 92, como é que eu tinha 94? Eu estranhei aquilo, na hora, o Dr. André me fez sinal, fiquei quieto, voltando para cá. Aqui em casa, eu fui saber por quê. Aí, o Zé, pega o RDR, Regime Disciplinar do Exército. Falei, bom, tudo bem, para me ler a Lei 207, eu já tenho dificuldade, mas tu vai entender o regime, tudo bem. Então, outra vez, se me permite, precisava de projetos para a prova do IME, Instituto Criminalística, disparar uma arma e tal, mandar a arma, cadê os projetos? Eu não hesitei, tinha um monte de areia lá, o Pedro estava acertando uma parede, cheguei lá, pá, 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 disparei três tiros, veio o sujeito lá do Exército, pô, isso não pode ser preso, não pode fazer disparo dentro do Exército, se é o único comandante. Policial, você viu, meio chato, mas aconteceu. Eu disparei para recolher o carro, não tinha missão. Agora, o cofre Bernardino fez a revestimento de aço, isso, e o senhor falou também que a GM que fez o revestimento acústico lá no stand, a General Motors é que fez o revestimento acústico do stand do Doris. A General Motors forneceu o tapa-fone, porque a gente, acredite, senhor, a gente treinava, a olho limpo. Sim, sim, entendi. Então, acho que estou surdo hoje por isso. Deve ser por isso que o presidente, o senhor falou também que o presidente da General Motors foi visitar o Doris, não é isso? Passou por lá, porque, naquela época, a Polícia Federal não tinha efetivo aqui na capital. O Doris que emprestava os investigadores. exercer esse papel. Nós tínhamos um colega, deixo o nome dele de lado, deve estar aposentado já, bastante esperto, falava dois ou três idiomas, e ele chefiava um grupo que dava assessoramento no aeroporto, lá em Cumpinas, como é que chama? Viracopos. Viracopos. Ele coordenava um grupo de policiais do Doris que prestavam serviço para a Polícia Federal. Esses tinham um presente diferente, nunca fiquei sabendo como era e quanto era. Então, o colega esperto, que depois ele veio trabalhar, a Polícia Federal conseguiu os funcionários, dispensou a turma do Dobbs. E ele veio por a casa da nossa equipe de plantão. Então, a gente tinha trânsito e ele contava isso aí. Agora, o presidente da General Motors visitou o Dobbs, visitou o DOI também, não? Que eu saiba, não, senhor. Outros, de outras empresas grandes, me parece que passaram por lá. Então, o senhor, quando estava lá, o senhor, quando era o PIA, o senhor estava lá no DOI, o senhor, obviamente, que via o que acontecia lá. Vários empresários passaram. Mas, outra, o senhor sabe. O senhor sabe que alguns empresários passaram por lá, não é? Ah, sim, quando eu cheguei lá, uma armidinha do grupo Ultra que era fornecida, deixa os nomes quietos, não é? não, pode falar, não tem problema. Então, fiquei sabendo que a comida que nós comíamos lá, de início, que ele dava um rancho lá, como se fala, Sim, e posteriormente, aí, fiquei sabendo, vinha os panelões lá do exército, o pessoal ficava vigiando, a portaria já avisava, atenção, chegou o rango. Então, a turma já, o Escrivão, que chegava na faculdade na hora do rancho. Eu saía às 11h30 da faculdade, o metrô estava sendo construído, descia Tomás Cavalhão, estava em casa, chegava na hora do rancho. E tal, a supergel do grupo Ultra, fornecia a comida. O grupo, parece que Ultra, isso? É, é o grupo. O senhor falou, os carros, a General Motors dava, as C14. No caso do, do Tapafone, da visita, não, dos carros. A visita é por conta do colega investigador, que chefe, porque ele estava no aeroporto, então, ele é esperto, ele fazia, o contato, vai chegar o presidente da General Motors, então, ele facilitava. Segundo, ele contou, palavras dele, o Monza, que foi lançado, o Monza naquele ano, o rei, que o diretor internacional da General Motors, vamos falar assim, usou, foi vendido para ele, ele parecia com ele na garagem do DOPS, esse Monza é leve, sou gente boa, o pessoal ficava enciumado, você era um delegado? Mas é de criança. Qual delegado era esse? Não, o que eu saiba, ele sou investigador, ele foi, acho que da guarda civil, daquela outra, depois passou para o investigador. Mas era um camarada arejado, não sabia se comportar. Agora, para o DOI, os Opalas, as C14, eram doados pela General Motors, não é? Aí, esse trâmite, eu nunca vi, não sei mais, incisivo, nunca pus a mão no documento. Não, eu sei, mas assim, o senhor sabe que a comida vinha do grupo Ultra, o que mais que... que era doado. Ao que parece, não é novidade para ninguém, são grandes grupos, não é doutor, então, ao que parece, esse contato era com o, que é o nome do viaduto ali, era direto com o comando do segundo. O comando do segundo que repassava para pessoas. José Melo ou o Ernesto... O Melo, antes do Melo, como é que ele chamava aquele outro? O nome do viaduto ali. O do... O do... O do... O viaduto com o nome dele. O do Tavares. Eu acho que é isso. Aquele viaduto lá do Mosulé é o do viaduto que é o nome do militar. Não é, querido. Mas, bom, porque teve dois, durante a gestão que eu passei lá, uns quatro anos, lá no comando do segundo, dois. Só teve lá uma vez. Mas não a serviço também. Visitei, vi o que me interessou, percebi que a barra na minha é pesada, para mim é mesmo. E eu disse, esquerda minha. Agora, vou chamar de Pinheiro, só para se licentrar. O senhor estava lá... Escrivou o Pinheiro. Não, eu sei. Escrivou o Pinheiro. O senhor entrava por aquela escadinha no fundo onde funcionava a análise e essa assessoria jurídico-policial. Mas, todo mundo ouvia os gritos de tortura que estavam acontecendo no interrogatório com os militares faziam. O senhor ouvia isso, obviamente. Porque várias pessoas eram... porque as salas eram mais ou menos protegidas. Eu, por causa da minha deficiência, tenho frequentado essas salas com cerca frequência. Então, me lembro, tudo bem. Só que não tem a comunicação assim. Bem, o senhor sabe, foi uma fase que o Brasil viveu. Então, agora, por isso que eu e a filha até, vou precisar tomar cuidado. Ela já não abenha para acompanhar o senhor porque o pessoal vai e for. O senhor está acostumado a trabalhar em homicídio e eu acho que aprendi a fazer alguma coisa de polícia. Porque polícia política é uma coisa. Agora, encontrar o corpo ali e responder o 5Q é bonito para caramba. Agora, o senhor ouvia, obviamente, sabia o que estava acontecendo. Sim, naquele tempo ouvia melhor um pouco. eu uso o aparelho a 10 anos. Mas, é que o som não chegava aí. Porque a gente também fazia vista grossa. Às vezes, eu preciso falar com a pessoa que está na sala do interrogatório. Se eu respondo o som de outra forma. E a pessoa está aí. É urgente e é uma mensagem para você responder. O senhor deve ter abordado a pessoa. Eu abordo mesmo. Sim, o senhor deve ter conhecido o sargento Marival, que trabalhava lá na análise. Esse que já teve entrevista. ele disse para a gente que todo mundo ouvia. O parteirão inteiro ouvia porque era aberto. Bem, acontecia uma... Delicadeza era apelido. Então, é o que eu disse. O Brasil viveu uma fase, enquanto estava aqui no DOPS, sob esse ângulo aí. O que aconteceu? Tive uma oportunidade funcionando com o Escrivão, com o doutor Maiotti, por exemplo, o Edival, dá uma descansada e tal, eu saí, dá uma mãozinha. Nunca me neguei a cumprir, dá uma mão. Não sou do tipo puxa-sapo, mas gosto de... Estou ali, estou para trabalhar. Deu uma folga, o colega quer uma mão, vamos dar uma mão, vamos colaborar. Cresci assim. Então, ouvindo o doutor Madeira, por exemplo, cursos lá fora. O delegado saiu um instante da sala, foi atender o diretor no quarto andar, mas o senhor foi lá fora porque o camarada médico passou pela USP aqui, para a Faculdade de Medicina em Pernambuco também, família tradicional lá na região. Qualquer coisa é Madeira. Tudo bem, o senhor foi lá fora, agora virou aqui no Brasil, se mete nessa encreca aí, o senhor podia ser mais claro, o que foi com isso aí? Ele deu uma aula, no bom sentido, ele explicou o seguinte, eu fui lá para ver, aquele tempo, 1971, 1972, antes de eu ir para o Dói, porque lá eles já, a medicina, ela está tão avançada que eles introduzem uma câmera fotográfica, microcâmera fotográfica, por uma mangueira, pelo esôfago do paciente, e a câmera fotografa as paredes do estômago do paciente, o tamanho, o delegado deu risada, e como o delegado saiu da sala, eu entrei, eu puxei a conversa para o cidadão, como é que se diz, acomodado ali na cadeira, com a algema, ninguém ia, estava no segundo andar, mas teve gente que pulou no segundo andar, na praça de General Osório, eu não vi, mas teve gente que pulou pela janela, então daí para frente a gente fazia questão do investigador, deixei ele, se incomodar, que é sanitário, a gente leva também, eu não sou adepto da violência, vejo, se não, o senhor ouvia lá dentro do Dóxio, eu vi aqui, o Dóxio também, conferir, de infeliz. Eu fui lá fora para trazer isso para aplicar aqui no Brasil, porque então, é um caso para pensar, não é que ele seja subversivo, porque ele quer desvirtuar o Brasil, que é pouco, com todo o respeito, o PCP aqui no Brasil, é que tem uma, a visão dele é essa, ele foi se aperfeiçoar lá fora num centro mais avançado, e trazer o progresso para a nossa pátria, palmas para ele, no bom sentido. Agora, me diga uma coisa, dentro do Dói, tinha, a delegacia tinha, era para usar ele, o senhor fez uma montagem, sobre a gente, pois é, nos fundos, a divisão, o próprio da delegacia, onde assim, os fundos eram usados pelo Dói, então, o que que tinha ali embaixo? Tinha a carceragem, no térreo, e, ela salva assessoria jurídica, mais uma salinha de interrogatório, rápido assim, um corredorzinho, porque a delegacia está lá, indo do mesmo jeito, só que tiraram as paredes, e a parte de cima, tinha o comando, e a sessão de análise, onde trabalhava a rapaziada lá, numa outra coordenada, tinha o capitão lá, que cuidava, o senhor, a memória, e, os assistentes, o capitão André, isso, o apelido da André, isso, e, o senhor, o apelido da Beretta, o apelido da minha Beretta, e não fez segredo. O senhor falou, a respeito, do estande de tiro, e depois, o senhor falou, que disparou, uma arma, para fazer a balística, eu vou voltar, março de 1973, o senhor, também acompanhou, lá dentro do DOI, a balística, dessas armas, apreendida, nesse dia, que está como 19, inclusive, a da carabine 12, era costume, então, o DOI, pegar as armas, que estavam com esses militantes, que foram mortos, e processar, para fazer o exame de balística? Ela pergunta, será normal, pegar as armas dos presos, e reutilizar? Não, não, fazer o exame de balística, das armas. A balística, é, aí, a sessão de análise, é que poder responder, porque, não, mas o senhor, só encaminhar para o incêndio. Não, o senhor falou, o senhor falou, que fez isso. Eu fiz no outro caso, não foi o caso, do motorista de táxi, mas foi quase igual, foi na mesma época, quer dizer, chegou o revólver prendido, que deu os projetos, para fazer a balística, o perito, não adivinha, o perito, fazendo a técnica, se forçar, então, vou mandar o revólver, mas que deu os projetos, naquele caso, tinha os projetos, os documentos diziam que tinha, o escrivão Raiminha, está aqui, quis ver o projeto, para poder mandar, para cumprir, porque, senão, o pessoal da formina, do instituto, cair em cima de mim, eu sou aqui, para agassar. Sim senhor, então, disparei no monte de areia, porque devia disparar na lata d'água, mas, a areia estava mais fácil, disparei, o cara me repreendeu, porque eu tinha que pedir autorização, para poder fazer disparo, tanto quanto a tempo, sem ser o senhor, não necessariamente, precisava ser o senhor, que fez, mas, o senhor tomou conhecimento, de balística, realizada ali, no DOI, de disparar a arma, para pegar o cartucho, a cápsula defragada, para fazer a balística, e, antes que o senhor me responda, aqui a minha última, já que o senhor, uma vez ou outra, comparecia às salas de interrogatório, porque precisava falar, com o investigador, ali dentro do DOI, alguma dessas salas, tinha, algum mecanismo, onde o preso, ao invés de ficar sentadinho, algemado na poltrona, ficava, numa posição suspensa? Nesses termos, que a senhora colocou, eu nunca vi, o máximo que eu vi, foi usar a lata de leite ninho, o cidadão, nu, subir com os dois pés, um embaixo de cada lata de leite, encostado na parede, segurando duas folhas de papel, com os braços abertos, o cara deixava cair a folha, o fulano reagia, essa aí eu assisti, e, está aí, os femininos, nunca participei, tive, vi a pessoa, do sexo feminino, sentada lá, na cadeira, do dragão, do dinodopes, que puseram até os alto-falantes, na frente, e, depois, enlouquecia o próprio interrogador, mas, tudo bem, então, tiveram que neutralizar, porque o som era muito estridente, e, o senhor está nos informando assim, que o senhor chegou a ver, mesmo sendo escrivão, o senhor chegou a ver, tortura, ficar em cima das latas de leite e ninho, cadeira do dragão, pau de arara, provavelmente, o senhor deve ter visto, porque, isso lá acontecia direto, não que o senhor fizesse, mas, o senhor viu isso daí, que eles faziam. do órgão lá, esse tipo de filme, era exibido à noite, normalmente. Não, não, não filme, a verdade. Desculpe, esse tipo de acontecimento, desculpe, era exibido à noite, aqui é que eu estranhei, que era o dia inteiro, é, porque aqui, vamos dizer assim, o pessoal voltava, porque a equipe do Florentino, era vibrante para caramba, assalto a banco, jogo de carro, quando ele, quando eu, segundo, quando ele veio para o Dobbs, trouxeram ele para lá, por causa disso, que ele tinha uma, como é que se fala, uma expertise, nesses assuntos. Então, para a subversão, quanto mais rápido tirar um serviço, parece lógico, então, acho que por isso convidaram ele, e ele realmente era aquela criatura, assim, muito admirada, também muito criticada, mas, tinha uma certa competência. Primeira câmara, câmara que qualquer cachorro, hoje, leva no pescoço, eu vi na casa dele instalada, teve, qual é o presente, não sei, não sei, a presença da casa dele. Mas, no DOE, isso era comum, a tortura, como ele ensinou? Bem, no DOE, as salas eram praticamente, quando eu entrei nas salas, eles estão interrogando, não vou interromper, a menos que haja motivo, peço, quero falar com o Joc, está na sessão de Power, por exemplo, tudo bem, dou um sinal, o cara me conhece, tudo bem, faço sinal, o cara sai aqui fora, preenche, assina ou faz o que precisa, eu não, como é que se diz, não me meto, porque não é da minha área, né? Fico, a gente é ser humano, a gente sente, e, assim, e, às vezes, o senhor relatório pode passar um por mim, de uma forma ou de outra, os que iam dar análise diretamente para outras unidades do órgão, ia direto, secreto. agora, os que abriu, que iam para o departamento, geralmente passava pela sessoria jurídica, porque um dos delegados que trabalhava ali com a equipe do doutor André, é que iam levar em mãos aquilo, ou, às vezes, o exército tinha pressa, ou tinha urgência, e caminhava diretamente, diretor para diretor, comando do segundo, e o pessoal lá. O senhor falou em Jocca ou Jota? Só para entender. Não, é um jargão, no sinismo, tem os dois, então, quando eu quero dar o nome, eu vou no Jocca, mas, se tiver interesse, eu repergunto, eu vou ver se dá para abrir. Então, esse Jota, o senhor chegou a falar com ele? Não, Jota, não. Jocca? Ah, tá. Porque tem, desculpe, tem o filme do Ligue Ligue, o Jocca Raposa e tal, para citar, chama o Jocca aí. Tá. E o, dos nomes, que o senhor lembra lá do DOI? Os números? Nomes. É... Acordamos aí, é. Então, lá tinha o... Lá doém, porque... Lá o senhor deve ter, pelo tempo que o senhor se aprovado... Ele mostrou aqui, os delegados que trabalhavam lá. Não, o senhor conheceu lá, porque o senhor ficou até 78. O senhor deve ter conhecido, obviamente, o Ustra, o Capitão Dalmo, o Capitão Ímio, o Aldirio de Santos Maciel, que foi o... Foi o que o senhor, meu ofício de recolha. Isso. Isso. O que era? O que era? O que era? O que era o DAPS? Recolha, não, retorno. O que era o DAPS? O senhor está até conhecido, concluiu o curso de direito, então, aproveitei o embalo, tinha concurso para delegado de polícia, mas, um delegado me jocou na cara, você não é delegado, porque você não quer, porque o Joaca, aqui veio o Joaca, o Joaca, você pensa que eu não sei, ele me deixou acreditar, desabafo aí. é o doutor André que fez isso, numa roda de delegado, estão conversando, o Demetrio Rocha, pô, ô Lopes, quando foi procedida a desidentificação das provas no concurso de delegado, o doutor Demetrio me deu a carona no carro dele, foi lá na escola de polícia, na academia, hoje está na cidade universitária, então, sentadinho ali, daí a pouco, começa a brincadeira, pá, 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 pipipi, daí a pouco, com tal de, identifica, porque era tudo desidentificado as provas, identificou, e, o gacho aqui, tinha feito 92 pontos no total. Agora, de delegado que tinha lá, o senhor deve ter conhecido, o David Santos Araújo, que era, não tinha esse nome, mas não me lembro, ele perguntou se ele era, ele era conhecido como capitão Lisboa, talvez tenha passado por lá, antes de eu chegar, ah, tá, eu cheguei lá, o doutor João José Vettorato, chegou a conhecer? João José Vettorato, esse passou por lá, segundo diziam. Ah, o senhor não chegou a conhecer contemporânea? Eu ouvia falar muito bem dele, porque tem uns detalhes aí, uns investigadores que gostavam muito de trabalhar com ele. E o de militares, tinha o capitão André Pereira da Silva? É, para mim, ele chamaram só de André, porque... É o que lhe deu a bereta, não é isso? Tirou a bereta, o senhor? Não, não chegou, não, essa aí é meio delicada, ele montou um... Não, eu acho assim, um agente de lá, que era chegado, subordinado a ele, chegado, criou uma situação, veio para aquela situação, e tal, e tal, e tal, o senhor, o senhor, o senhor, gostaria de dar uma olhada e tal, não tem problema, isso aqui não é roubado de ninguém, é carga do dobro, essa atualização do diretor, e eu tenho a cópia, então, a cópia da autorização, que eu trabalhei, quando eu trabalhava aqui, tinha uns funcionários que cuidavam do depósito de apreendidos, e não sei o que foi, mas eles mandaram um gaiato aqui para lá, o diretor assinou, despachou para o senhor, vai ter uma conta do depósito, então, vi cada coisa interessante, foi o negócio de Rolex original daquele tempo, bonito, deu vontade também, mas o delegado logo tomou as providências e levou, ele se antecipou, agora, de uma coisa, o senhor estava falando da bolsa de estudo na Metropolitana Unidas, a F1000, o senhor chegou a conseguir, só por curiosidade, o senhor conseguiu a bolsa de estudo para o senhor? Pois é, eu comentei, acho que o senhor não estava aqui, porque foi o que eu coloquei para o comandante, o Dr. Elivaldo me atendeu no escritório, naquele tempo dele, naquele tempo, era na rua, na 9 de julho, alto novo, churrasso sofisticado, muito bacana, eu, o senhor não conta nada para ninguém, trabalhei com chave, trabalhei no mega gringo, mas mexei a porta da sessão pessoal, do Lopes, e fui procurar no prontuário, se Edivaldo Lopes da Silva, tinha o senhor investigador mesmo? E tinha, estava lá, então, foi, não fiquei sabendo, então, achei que por aí, o Paulo, só é escrivão, que sabe se ele dava força, porque, desculpe, passei uma fase, como todo mundo, daquela, bem difícil, construindo a casa, a família, e a faculdade, e atrasou dois dias, já vem 10%, e machucava para caramba, desculpe, mas sou pequeno, e apelhei por aí, então, cheguei, depois de muito esforço, consegui, atendeu, o doutor, está aí hoje, estava atendendo o senhor, porque estava em audiência, e tal, ele era muito culpado, ele ia na faculdade, mas lá, tudo bem, ele me atendeu lá, puxou as cortinas, ajeitou a gravata, pô, doutor Morel, qual é o problema, é aquele caso, estou lá, com o pessoal, e tal, poxa, e tal, com um bom advogado, se manteve, no parquete, e, sinto muito, doutor Morel, infelizmente, não há possibilidade, a verba já escutou, e o Major Ostra, nem 20% da bolsa, não deu nada. O Major Ostra era amigo dele, não é? O senhor? O Major Ostra era amigo do Edivaldo, do Edivaldo, é o Rocha conhece, é uma criatura, hoje mais ainda, mas naquele tempo, tinha, esse pessoal, o Major Ostra, podia ser meio, como é que se diz, meio continuo, às vezes, mas, na hora H, ele sabia com quem estava mexendo, não vai derrubar a muralha ali, a fonte, Ele era amigo do Major Ostra, mas o Major não conseguiu a bolsa para o senhor? Não, eu não, veja bem, no exército, não pedi, nem para me aprovar no concurso para delegado, não parei aí, não, aí, desculpe, às vezes, eu sou diabético, varia um pouco, numa outra roda, depois que acabou o ciclo, terminou tudo, o doutor André, o doutor Demetro, Demetro, ele falou, parei aí, me chamou na intimidade, o doutor André, o senhor não é, passou o delegado, por quê? O senhor não tinha tirado 92 pontos lá, aquele dia, a maior nota foi 96, você tirou 92 e não passou? Aí eu virei, é chato falar aqui, o doutor Orlando Rosati, foi o que me exalinou em direito constitucional, e eu pedi a minha revisão de prova, fui reprovado em direito constitucional, então o doutor Orlando Rosati estava na roda, aí eu pontei para o doutor Demetro, o doutor Rosati foi ele que me reprovou, talvez ele possa explicar para o senhor, abre aspas, resposta do doutor Orlando Rosati, o problema é assim, aí o doutor Demetro não manda recado, já virou, porra, o senhor reprovou o Lopes, conhecia o nome do Lopes, tudo bem, não, como é que eu podia aprovar, abre aspas, como é que eu podia aprovar o Lopes, só podia aprovar cinco velhinhos, já tinha seis na lista, era a gestão do governo, como é que eu podia aprovar o Lopes, eu parei um instante, custou para mim ter a resposta, o que ele me perguntou em direito constitucional, hoje não me lembro mais, qual é o número do decreto federal, que delimitou o mar territorial brasileiro, para 200 milhas, eu estava com a LSM no bolso, eu, a resposta, sentado aqui mais alto, eu ali, hoje não me lembro, deu o número do decreto, disse o número do decreto, e disse, assinado aos tantos, de tantos, de tantos, pelo Figueiredo, então, quando ele disse isso aí, que não pôde aprovar, para o velhinho, eu fiquei aqui, eu fiquei meio chateado, aí, se o senhor me dá cinco segundos, eu conto, o entreato, o doutor Rosane, estava na caça do Marighella, e aquele tempo foi utilizado, o carro coletor de lixo, que daquela época, era daqueles que o cara chegava na beirada, e jogava lá em cima, perdão, que nem aqueles caras do leite, que punha, era um barulho curvo, foi utilizado o veículo daquele, para a dirigência, do para-choque, e o delegado A, do lado direito, para o escarro-florinho, e o doutor Orlando Rosane, do lado esquerdo, mas o paletó dele, era meio curto, a ponta da beireta, parecia, que eles foram naquela taba ali fora, montagem, hoje a gente pode falar, mas, tudo bem, eu olhei, pô, o doutor, como é que é, não vai dar isso aí, só tinha aquela beireta. Mas, desculpa, eu interromper, esses cinco que tinham na fila, para ser aprovados, não era de vestibular, era cinco, para o curso para o delegado, isso, para o curso para o delegado, era um cinco, que eram chegados do D.A., não é isso? Não, não posso dizer, porque eu não sei quem era, porque ele me disse que, ele disse, se eu lembro bem, só podia aprovar cinco velhinhos, 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 esse cara, aquele tempo, eu já tinha mais de 43, então, porque depois houve uma lei, que liberou, hoje, qualquer idade, pode ser aprovada. Olha, eu vou passar, conformado, embora frustrado, não é? Deixa eu só, e concluindo, Amélia Térez vai fazer uma pergunta para o senhor, mas, deixa eu fazer, antes da Amélia, se o senhor Antônio Pires Eustáquio, ou, desculpa, Manuel Ló, já estou até confundido aqui, senhor Manuel, dos três que morreram na rua Caquito, no dia 15, no dia 15, essa daqui é a irmã, é a companheira do Arnaldo Cardoso Rocha, pois não. Aquela senhora, de branco, a irmã dele, pois não, veio de Minas Gerais, só para ouvir o seu depoimento, embora tenha tido toda uma fase técnica, política, nas perguntas, na intimidade, na sinceridade, olhando nos seus olhos, o senhor que veio acompanhado até da sua filha, vou explicar o contexto. Essa senhora, a Yara, é a companheira do Arnaldo. O Arnaldo, na Arna Penha, estava acompanhado de mais duas pessoas, o Francisco Seiko Ocama, Ocama, e o Francisco Emanuel Penteado, três jovens, três jovens. Aí, segundo testemunhas, dois teriam ido lá para o Dói, dois teriam lá. Os peritos, aqui de manhã, mostraram que eles, não morreram em tiroteio, eles foram executados. Então, veio a irmã, aquela senhora, Letícia, que deu uma saída da sala, a esposa dele, que essa senhora, ouve, era só que eu ouvi do senhor o seguinte, o senhor os viu. Por que que o senhor foi, pediram para o senhor vir aqui hoje? Porque foi encontrado o documento, com o seu nome, com a sua assinatura, que o senhor teria feito o auto de apreensão, embora o fato tivesse ocorrido no dia 15, o senhor fez o auto de apreensão no dia 19. Então, para encerrar, lógico que a Marinha também quer fazer uma pergunta como familiar, mas o que elas querem ouvir é o seguinte, e para elas isso é muito importante, muito importante, porque desde o dia que aconteceu isso, há 40 anos atrás, já está fazendo 41 anos, a semana que vem faz 41 anos, elas estão atrás dessa história, e essa história não fecha, entendeu? Não fecha. E elas queriam ver se o senhor não podia, na sua memória... Relatório, isso que circula sempre um relatório, nem sempre passava pela assessoria jurídica e policial. É o que eu classifiquei 40 minutos atrás, dando como um caso um pouco escuro. Poxa, eu estou com conhecimento de todos os casos, justo desde que a gente tem interesse, está parecendo que a gente está recusando, mas acredite, estou usando o meu maior bom senso, e, como é que se diz, não tenho condições de, desculpe, trazer a pessoa de volta, mas não é aí, aqui todos são os adultos, são criaturas que raciocinam, compreendem as situações, saem aí um caminhão, me atropelam, que quebrou a barra de direção. Pode acontecer, pode ter acontecido aqui também. Agora, imagino, porque já encontrei outras pessoas, em outras circunstâncias, que também, as vezes a gente encontra um pequeno fiozinho, que dá para ajudar. No caso aqui, estou, quer dizer, volto para casa um pouco chateado, porque estou sendo usado, não me recordo, montaram, que montar não custa muito, a máquina hoje monta mais depressa ainda. Então, montaram, a meu ver, esse documento. E, como o moço citou aí, quatro dias mais tarde, tem uma série de, como é que se diz, de nuvens aí, procurando escurecer isso aí. Então, onde será que isso está? Desculpe, costumo comentar muito com o Paraleleiro. Será que foi acidente com o JK? Deixa isso para lá. É mais ou menos isso aí. Nós temos aí a versão, temos a outra, temos a outra também. Outro dia, eu ouvi um comentário aí. Isso aqui precisa tomar cuidado. Até onde foi acidente com o Tancredo? Deixa quieto, o senhor, que é uma pessoa profunda, está aí. Então, comparo esses casos que citei, só para dizer tudo, em poucas palavras. O caso aqui também. e lamento que eu não tenha convicção. Outros casos, esse é aquele caso que o Joca comentou e tal, isso aqui. Agora, nesse caso aqui, já começa por aí, o alto de exibição e apreensão, não era normal ser feito lá. E quem mais? Plantaram o rapaz aí. Tudo indica que foi plantado. Agora, quem plantou, por quê? houve um acidente? Às vezes, há acidente. O pessoal, eu não acredito que o pessoal de lá seja, como se diz, por aí. É subversivo, apaga isso aí. Eu acho que o pessoal comentou assim, às vezes, mas eu creio que pouca gente pensa dessa forma. Somos brasileiros, temos as nossas deficiências, mas acho que ninguém, pouquíssimos deles, são capazes de ir por aí. O senhor ali colocou a sala crítica lá, vamos chamar assim. Então, claro, eu cheguei na hora do almoço, que estava um rebô lá, o sujeito só estourou a vidraça da janela, porque estava pendurado o pau, escapou, era hora do rancho, desceu pela antena, tentou descer pela antena, que tinha uma antena lá no quintal. O sujeito tentou, se esborrachou lá embaixo, porque aqui de baixo o segurança já tinha. Então, cheguei para almoçar, o que foi? É, fulano aí, eu tirava, ainda falei para o camarada, tira o investigador daqui, o que estava capitaneando o trabalho. Tira o cara daqui. Tirei daqui, rapidamente. O doutor André tinha ido almoçando, e tudo bem, depois parece que já ajeitaram a situação, o cidadão nem voltou para me prestar serviço lá. Então, é o que eu sei, esse caso, como é que se diz, ocorreu dessa forma. Então, esse eu acompanhei um pouco, tudo bem, aí fui ler os relatórios, ver se realmente, o acidente procedia, a causa era tão grande que procedia o acidente. Eu compro ele, porque não era nada comigo, mas fiquei pensando. Agora, esse outro caso aí, por exemplo, talvez, não estou afirmando, mas tudo leva a crer que, aqui ninguém é por aí, está aqui sua assinatura, vai com jeito, certo? Está aí a assinatura, uma cópia. E, agora, como o senhor está fazendo, vamos aos fatos, como é que foi? Por quê? O cinco o quê? Vamos lá. O que você tem a dizer sobre? É, infelizmente, justo esse caso. Então, quando foi feita a pergunta, há mais de meia hora, já joguei, é um caso um pouco escuro. Você não estava lá? Tomou conhecimento? Conhece tanta coisa? É de estranhar com você. Alguém vai me falar isso aí? Estranhar é que você não conhece, você não quer ajudar as pessoas? Não é aí. Acredite, estou sendo o mais honesto possível. Tenho 77 anos já e estou contente com a vida que tive até aqui. Espero continuar mais um pouco. E, sempre que possível, aprendi isso desde criança. Procure ser útil. Na minha escola, a minha escola diz, por que estamos aqui? Para servir. Cada um entenda como achar melhor. Amélia. Amélia Teles. Boa tarde. Eu sou a Amélia Teles. Seu Manuel, eu gostaria que o senhor olhasse para mim para ver se o senhor entende, ouve, compreende a minha pergunta, a minha questão. Eu fui presa política, passei pelo DOI-CODE, 1972, 1973, até o dia 14 de fevereiro de 1973. E sou também, fui torturada e acho que todas as pessoas que passaram lá nessa época, que passaram na minha época, passaram mais de 50 pessoas ali dentro do DOI-CODE. Todas tinham sido torturadas. E, quando eu não era torturada, eu ouvi os gritos das outras pessoas. Eu ouvi os gritos ali. Tanto a gente ouvia os gritos na... ali, o senhor trabalhou lá, só lembro que tinha duas... duas... celas, né? Dois... Tinha um muro e, de um lado, tinha três celas, do outro lado, tinha três celas e ainda tinha o cofre. E, quando a gente ficava ali naquelas celas, mesmo tendo aquela porta fechada entre as salas de tortura e as celas, a gente ouvia os gritos. Era muito comum ouvir os gritos, ouvir o barulho do pau de arara, Que aqueles canos que eles colocavam para pendurar as pessoas, os choques, a cadeia de dragão, quer dizer, o barulho era muito imenso. Então, as pessoas que estavam fora da tortura, na cela, ouviam. Então, e ali no doicote, era muito... o espaço era muito pequeno, tudo ficava muito próximo do outro. Então, eu acredito, até o senhor falou que já viu torturas, como o senhor falou, da lata de leite condensado, o senhor viu a tortura da cadeira de dragão, provavelmente, se o senhor fizer um esforço, o senhor também viu a tortura do pau de arara, os choques elétricos e, geralmente, quer dizer, praticamente todas as torturas, nós ficávamos nuas, as mulheres ficavam nuas e os homens também. Então, quer dizer, eram cenas chocantes, chocantes, não dá para esquecer, essas cenas não dá para esquecer. Então, eu gostaria que o senhor confirmasse nessa pergunta que eu faço, que o senhor viu essas torturas. Eu gostaria que o senhor confirmasse e gostaria também que o senhor tem o caso, aqui hoje está sendo discutido o caso do Antônio, do Arnaldo Cardoso Rocha, do Francisco Emanuel Penteado e do Francisco Seico Ocama, que o senhor disse que não viu o que nós gostaríamos de saber se essas pessoas foram levadas para dentro da UBAM e depois assassinadas dentro da UBAM sobre tortura, isso que a gente gostaria de saber. Mas, não foram só essas pessoas que foram assassinadas. Então, o senhor vai ver, o senhor que chegou lá em 1972, o senhor não ouviu falar que o Antônio Benetaz foi assassinado lá no dia 30 de outubro, lá na Operação Bandeirantes, O Doicote, que é o nome que ficou, eu sou testemunha do assassinato do caso Nicolau Daniele, foi assassinado lá dentro da Operação Bandeirante, lá dentro do Doicote, naquela sala ali embaixo, quer dizer, assassinado sob tortura, porque eles eram assassinados sob tortura, aí tem um livro com 437 nomes e fotos que o senhor pode ver, logo em seguida, nessa mesmo, o deputado Adriano falou, mas eu gostaria de reafirmar essa denúncia, essa busca de esclarecimento a respeito do caso do Alexandre Vanucchi Leme, porque ele foi torturado e foi morto dentro do cofre e o corpo dele foi arrastado, ele todo sangrando e era arrastado pelo corredor, todo mundo ali, todos funcionários, o senhor deveria ser um funcionário assíduo, frequente, então não é possível não ter visto, todo mundo viu, não é só os presos, ali todo mundo, foi uma comoção, porque escorria sangue do corpo que ainda era um semicadáver, digamos assim, e depois fizeram aquela história que ele morreu atropelado e tudo, mas isso aconteceu lá dentro, em seguida o 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 de crioulo, que todo mundo, eu estava presa no DOPS, com esses meninos aí da rua Caquito, eu estava no DOPS, porque eu já tinha sido transferida, porque eles vão ser mortos em 15 de março de 1973 e eu sou levada para o DOPS em 14 de fevereiro de 1973, portanto eu não estou na UBAN e tem um PM que fica lá cuidando das celas lá embaixo, no DOPS ali, ficava ali passando corredor, falou, matar mais três de vocês lá na PEN, ele falou para mim, eu falei, como? Entendeu? Ele falou, foram mortos, três, ele falando, o cara que trabalhava dentro do DOPS, ele não trabalhava na UBAN, isso era muito comentado, então eu gostaria, eu como ex-presa política, como militante de direitos humanos e como comissão de familiares de nós desaparecidos políticos, eu gostaria que esclarecesse assim, caso por caso, quer dizer, o que o senhor viu? O senhor nunca viu falar de ninguém que foi assassinado dentro da UBAN, dentro do DOICOD, o nome dessa pessoa, o que que comentar? Porque não é possível, eu não posso acreditar, não posso, o senhor é muito inteligente, o senhor, a gente viu que o senhor conhece muito, o senhor era um profissional tão competente e competente e vinculado com esse esquema, que o senhor sai do DOPS, para entrar no DOPS, ele tinha que ser competente, agora ainda é chamado para trabalhar no DOICOD, não era qualquer um que era chamado, né? O senhor entrar na sala do comandante Ustra e pedir para ele alguma coisa, o senhor tinha uma intimidade com ele e o Ustra, ele é hoje, ele já é até declarado torturador pela justiça paulista e ele é um dos comandantes que mais matou ou mandou matar militantes da esquerda naquele período. É cinquenta e tantos casos só na conta do, na época, o major, né? Hoje é coronel, general, não sei, mas na época era o major Ustra. Então, alguma coisa, eu gostaria é o seguinte, o senhor aqui, eu só falo o que o senhor quiser, mas que pelo menos o senhor tentasse lembrar das pessoas que foram mortas, como que foram mortas, dessas pessoas, por exemplo, o senhor falou aí do Lorival Gaeta, que o senhor conheceu, ele era um torturador, estuprador, ele cometia violência sexual lá dentro daquela sala, todo mundo sabia disso, eles, inclusive, tiravam, eles ficavam só de calça, eles tiravam camisa, esse Gaeta, ele fazia horrores, ele estuprava, ele se masturbava, jogava a porra em cima da gente, isso já aconteceu comigo e eu vi outras companheiras também que falaram isso, então, e isso, todos os torturadores ficavam ali comentando, rindo, quer dizer, era um ambiente, inclusive, essa tal da assessoria jurídica, do ECOD, que eu estou só sabendo agora, eu vi outro dia o capitão Birajara dizendo que trabalhava na assessoria jurídica, agora o senhor também está falando, que é o Calandra, o delegado de polícia, que também era um torturador, um torturador lá dentro, quer dizer, assessoria jurídica do doutor Calandra é assessoria da tortura, porque o que ele fazia era tortura, o Calandra fazia tortura lá dentro da UBAN, isso aí eu vi, então, eu acho o seguinte, vamos tentar cooperar aqui e esclarecer esses casos, tem muitos casos, 73 foram os desaparecidos que a gente está falando, do Paulo Uratti, vários outros desaparecidos, que eu nem estou colocando aqui, mas que passaram, sim, no DOI-COD, o Paulo Uratti tem certeza, o Paulo Estúdio Uratti passou no DOI-COD em 1973, teve gente que viram lá dentro, entendeu, como é que desaparece, agora a gente fica aqui, nós temos 40 anos buscando informação, entendeu, então, eu acho que dar informação, é colaborar para esse país ter uma decência, ter uma dignidade, é o mínimo. Muito bem, eu gostaria de deixar bem claro a senhora, o meu trabalho como era, como já disse, saia da faculdade e chegava justamente, com esse dia está na hora do almoço lá, por exemplo, nem sempre acontecia, porque chegava na sessão, tinha uns problemas lá para resolver e que cabia a mim, então, atrasava um pouco, mas normalmente eu chegava, entrava na fila do almoço, depois do almoço, vamos dizer assim, começamos a trabalhar. Eu, como era escrivão e era civil, no meio do pessoal todo uniformizado, leia-se aqui militares e nada contra, consegui, dentro do possível, uns mais, outros menos, mantinha trânsito, pelo menos, razoável com todos eles, aqueles que tinha mais, mais próximo. A equipe de interrogatório, as equipes, melhor dizendo, não era uma só, e o pessoal que as coordenava, pertencia mais ao setor chamado análise do órgão, que eles que, vamos dizer assim, reuniam os papéis, a declaração do detido A, do B, do C, então, faziam, extraiam as perguntas e orientavam, vamos dizer assim, através delas, os interrogadores, o pessoal da equipe. O pessoal da equipe, como já foi comentado aqui, eu acredito também, nunca fui convidado para participar dessas equipes. O meu interrogador era aqui atrás da mesa. Então, passei para a divisão de homicídios, como disse, então, é um outro tipo de interrogatório, um outro tipo de trabalho. A equipe do DOI, a senhora já é madura, o DOI ignora, quer dizer, deve ser gente, pessoas, vamos dizer assim, que tem mais facilidade para aquele trabalho, porque é um trabalho degradante, um trabalho que não se ajusta para qualquer pessoa. Então, o pessoal, a gente conversava, alguns contavam alguma coisa, outros não contavam nada, outros tinham medo, desculpe a pretensão, dava a mim perceber que tinham medo de falar, abrir o bico perto do escrivão, porque eu ficava, normalmente, em cima do muro, na pior, em cima do muro. Na sala onde eu trabalhava o doutor André, tinha um gravador importado, gravavam as músicas que agradavam, e a gente ouvia música, só música. Quer dizer, na assessoria jurídica e policial, não é que nós não estávamos fazendo nada, estávamos lá para o Inônia, mas, entrava o comandante, a gente baixava o volume e deixava quieto. Eu trabalhava sob as ordens do delegado. Mais tarde, a senhora falou do doutor Calandra, ele foi na assessoria jurídica, porque o assessor jurídico da época pediu o retorno, e o doutor Calandra estava na outra equipe, uma das equipes interrogatórias, me parece, e ele foi transferido, então, ele passou a assinar a assessoria jurídica e policial. E, como ele tem o temperamento, o jeito dele e tal, tudo bem, nos demos bem, até que eu pedi um recolha, eu tenho revendo os dados para poder apresentar aqui, tem alguns comentários que fizeram a meu respeito, porque cada um que saía, geralmente, falava alguma coisa. E as nossas solicitações, porque nós, por exemplo, temos um caso na Polícia Civil, as promoções, uma é por antiguidade, a outra é por merecimento. E tem uma cópia de um ofício que o comando oficiou o diretor do DOPS, pedindo que considerasse a promoção do pessoal que prestava serviço no órgão, montado para a gente lá. Montei o ofício, o comandante aprovou, e foi encaminhado para o DOPS, eu tenho uma cópia comigo. Então, cita o nome dos colegas, todos os pessoal da Polícia Civil, delegados, delegados não, que os delegados na promoção. O fundamento do comandante, o fundamento colocado no ofício, não sei se é dele, que eu fiz até onde foi possível, o fundamento foi o seguinte, como esse pessoal está aqui, e não tem ninguém para tecer comentários sobre o trabalho deles, peço ao senhor que revela, autorize, ser revisto a esse pessoal, para a época de promoção, nós não tínhamos nenhum padrinho para dizer se a gente é eficiente ou não. Então, foi isso aí. Com referência ao pessoal da equipe de interrogatório, por favor. Você vai querer fazer mais alguma pergunta? Eu queria tentar, pela última vez, perguntar se o senhor reconhece algum desses três retratos. das criaturas. Ouvir o nome, eu li documentos da criatura. Esses outros aqui não me lembram. O Vanuque Leve, o jornal publicou muito, a televisão e tal, e era bastante jovem. Ninguém perguntou. Por exemplo, igual ao caso do Herzog, eu saí na sexta-feira, ele estava lá ainda, como ele era da TV Cultura, eu falei para ele, esse cara é jornalista e tal, isso, aquilo. Conheci alguns colegas jornalistas. Então, gente, o pessoal... Mas o senhor não viu nenhum desses três no dom. O Herzog, Vila, na sexta-feira. Estou em casa, assistindo televisão no domingo, a notícia estampou na televisão. Então, cheguei na segunda, problemaço, né? Justo com quem foram mexer. Tudo bem. Agora, não tenho detalhes também, como é que se diz? Acompanhei o fotógrafo, fotografou lá, pindo com o corpo e tal, isso aqui, as montagens que foram feitas. Tudo bem. É o que está aí na imprensa. Esses aqui, o nome não é de estudo estranho, mas não tenho, assim, lembrança de... Por exemplo, nem sabia que eram três jovens que foram acidentados lá na rua Caquito. Para mim, era um camarada de idade já, um deles. Aqui que eu fiquei sabendo que foram três. Seu Manuel, olha aquela imagem. Fala, fala no meio. Por favor, está pequena, não sei se o senhor consegue ver. Cada círculo vermelho ali, significa um ferimento de tiro que foi encontrado pelos médicos legísticos, pelos peritos criminais, nos restos mortais desse primeiro que está aí, que é o Arnaldo. Tenta dar um zoom, tenta dar um zoom, que essa tela é muito pequenininha, para pelo menos a Yara poder... Então, ele não se acidentou. O senhor, como um atirador e um policial, o senhor pode ver ali que isso não é um acidente. e até o senhor, para acertar com essa simetria, esses tiros, o senhor sabe que longe não é fácil e que não são tiros compatíveis, tampouco, com o confronto armado, onde ele poderia estar atirando em vocês, investigador, e recebendo tiro. Então, é só para retificar que o senhor fala de acidente, neste caso aqui, está provado que não houve um acidente. Todas essas marcas, está comprovado cientificamente, que tem um projétil, foi realizado um estudo pela Polícia Federal, onde se passa, hoje em dia, na sua época, não devia ter, é um espectro que detecta o nível de chumbo no osso, tá? Então, ele tem aí 30 ferimentos, 15 de perfurações que pegou o osso. Então, só se o senhor não tinha conhecimento, 41 anos depois, para o senhor ter conhecimento e, por favor, não diga mais que foi um acidente.